E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Hoje, posso dizer que nosso canal é o maior canal sobre história do Jiu-Jitsu do Brasil e acho que por consequência do mundo, onde as histórias são contadas, a grande maioria, pelos protagonistas. Essa é a grande diferença, entendeu? Então, estamos com mais um grande protagonista da história do Jiu-Jitsu, do MMA. Eu, um cara aqui, lógico que a gente vai destrinchar bastante a sua história, mas é uma figura notória, Carlão Barreto. É até um grande prazer para o canal, mais um ilustre convidado, mais uma vez também com o Fábio Kitacal. Uma fera, né? Faixa vermelha da história do Jiu-Jitsu. Então, isso aí, Fabião. Fala aí. Obrigado mais uma vez por estar aqui no canal do Padial Jiu-Jitsu, hoje com essa presença ilustre, professor, apresentador, lutador, né? Quer dizer, o cara tem uma ficha super extensa aí, Carlão Barreto, né? Hoje, a gente sabe que o Carlão está aí com vários projetos de andamento, mas nós vamos destrinchar um pouco da vida dele e eu já queria começar fazendo uma pergunta. O Carlão Barreto, nós vamos falar mais tarde, na minha opinião, ele é um personagem ícone, porque ele fez parte de uma transição, uma das primeiras transições do Vale Tudo para o MMA, teve um ponto muito específico aí que nós vamos falar lá na frente, que ele, na minha opinião, foi ponto... Nós vamos falar, nós vamos falar já já. Ô, professor, bem-vindo aí, eu queria começar já perguntando, é uma dúvida até que eu tinha um certo tempo, a gente sabe que você treinou com o grande mestre Carson Grace, né? Mas, na verdade, não treinou desde o começo. Conta um pouco como é que foi esse início com o Carson, depois mudou e aí a volta com ele. Conta pra gente aí como é que foi isso aí. Primeiramente, obrigado pelo convite aí, pela apresentação, Sandro, Fábio, sou admirador do trabalho de vocês, o Sandro fazendo um ótimo trabalho aí, entrevistando grandes nomes do esporte, Fábio, um historiador aí, sempre trazendo, elucidando dúvidas que sempre a gente tem na história do jiu-jitsu, né? A gente foi criado com uma história, nós, da linhagem, principalmente a linhagem Grace, né? Que sempre uma história do jiu-jitsu e pessoas como o Fábio, historiadores, foram buscar a fundo lá as origens e isso é muito legal, pra gente ter um conhecimento mais amplo da real história dessa modalidade que a gente tanto ama, né? Não diminuindo ou tirando a importância de fulano ou do peltrano, pelo contrário, eu acho que cada personagem teve o seu grau de importância, cada personagem colocou um tijolinho ali na história e na formação desse grande castelo que é o jiu-jitsu brasileiro, né? Que é um jiu-jitsu diferenciado por as nossas raízes nipônicas, nós temos que reverenciá-las e agradecer todos os dias pelos japoneses, porém, a gente tem que também falar do fato, porque se não chegasse que o jiu-jitsu foi antes pra outros países e não virou nada, mas quando chegou aqui, o jiu-jitsu virou esse monstro que hoje conquista o mundo, né? O famoso Brasil é um jiu-jitsu, então agradecer muito a família Grace por tudo que ela fez por nós, tudo que ela conseguiu através do seu ímpeto. É uma diferença, Fábio e Sandro, sobre o jiu-jitsu, né? E a forma de aprender o jiu-jitsu. Pra muitos, o jiu-jitsu é uma paixão e ir pros Grace foi um propósito, talvez essa diferença por eles terem transformado o jiu-jitsu como é hoje. Mas, enfim, a minha história foi muito interessante, né? Vou ser breve nela, pra não ficar muito longo. Eu, na verdade, eu sou oriundo do Muay Thai, né? Que nem era o Muay Thai, era boxe-thalandês na minha época, era uma academia icônica, chamada Academia Naja, foi onde tudo começou, talvez a rivalidade, aí tudo começou na Academia Naja, né? E eu era dessa academia, eu treinava com o mestre Wellington Narani, né? E com o falecido mestre, o grão-mestre Luiz Alves, falecido Luiz Alves. O mestre Molina, né? Ele tava saindo da academia quando eu cheguei, né? Foi logo depois do ocorrido, da confusão, da briga, né? E ele tava saindo da academia, ele já tava indo pra polícia civil, enfim. E eu não tive oportunidade de conhecê-lo, né? De conviver com ele, eu convivi mais com o Narani, que era meu professor, e com o Luiz Alves, que de vez em quando eu ia na aula dele, que era um pouco mais tarde, porque meus horários de colégio não batiam com as aulas dele, mas enfim. Logo depois ele saiu, foi pra Dean Center, uma academia localizada do lado, e posteriormente ele foi e fundou a boxe-thai. Então, minha vida começou no Muay Thai, pra falar a verdade. Então, foi obra de Deus, eu creio eu, eu tenho ido pro jiu-jitsu, porque a tendência natural seria eu ir pra luta livre, porque eu treinei com o Eugênio Tadeu, o Eugênio treinava o Muay Thai lá, ele fazia boxe-thai, entre outros nomes da luta livre, já fazia o boxe-thai dele ali, o Eugênio já fazia. Enfim, e é isso aqui, cara, eu comecei a não mais ter aquela paixão pelo boxe-thai, pra falar a verdade. E aquela coisa de garoto também, né? Queria experimentar outras coisas, eu creio eu. Como eu não tinha nenhum incentivo, nenhuma roda de amigos mais próximos, que estavam se mantendo treinando, muitos começaram e pararam, e eu permaneci mais tempo, eu fiquei meio sem incentivo. E um grupo de amigos meus começou a falar muito do jiu-jitsu, começaram a treinar jiu-jitsu. Pra ser mais sincero, um amigo meu, mais próximo, começou a treinar jiu-jitsu. Os outros comentaram a fala do jiu-jitsu. E eu fiquei curioso pra conhecer o jiu-jitsu, realmente. E aí eu fui procurar o jiu-jitsu, eu estudava num colégio chamado Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, e ao lado desse colégio, existe um colégio chamado Padre Antônio Vieira, que é onde está localizado até hoje a Academia Grace, né? A Academia Grace e a gente brinca que é a casa dos Grace, né? O Padre Antônio Vieira, até hoje, hoje o Hoker, que é o comandante da academia, mas na minha época, estava o grande mestre Hélio Grace, estava vivo, o Rickson e o Heuler eram os cabeças da academia. Enfim, e aí eu, o amigo meu, estava treinando lá nessa academia, vamos lá treinar comigo nos Grace e tal, tal. E eu fiquei meio curioso pra ir, mas ao mesmo tempo, olha que engraçado, a rivalidade, né? Já transitava ali pelo Rio de Janeiro, aquela coisa da rivalidade, os caras do boxe andês, aquela coisa, todo mundo usava uma calça, uma calça preta com vermelha, era uma calça tradicional da Nája, era uma calça preta que virou uma coisa icônica. Quem tinha aquela calça no boxe andês, a Nája, o desenho, era uma coisa muito interessante, porque era uma época diferente, uma época mais glamurosa. E o jiu-jitsu sempre foi uma luta extremamente nitizada. Quem treinava jiu-jitsu tinha dinheiro, ou era o pessoal do tubudo, que é a origem da linhagem fada, né? Mas que era um pouco mais distante, eles não estavam tanto ali no mainstream, tanto ali no glamour. A galera do jiu-jitsu foi uma galetizada, né? Que a gente viu nos campeonatos, as grandes marcas de surfwear, de streetwear patrocinavam o jiu-jitsu. E a galera que competia, na sua maioria, era a galera elitizada. Então, o jiu-jitsu é uma coisa meio de elite, né? E esse amigo meu, é um cara, uma situação financeira boa, treinava lá, me convidou uma, duas vezes. Até que eu encontrei um outro amigo, que hoje eu, ambos somos amigos até hoje, mas esse perdurou comigo no jiu-jitsu de um bom tempo, que é o Marcelo Tetiel. E ele também chamava para esse grupo, eu estava fazendo jiu-jitsu também. Pô, estou fazendo jiu-jitsu também, é muito legal e tal. Vai na minha academia. Ele falou Grace. Aí eu joguei, pô, está todo mundo nessa academia Grace, né? Está todo mundo lá, esse meu amigo está lá, o Claudio e o Tetiel. Aí eu fui na academia Grace. Academia Grace, para mim, era a academia que tinha ao lado do meu colégio. E eu fui lá. Chegando lá, fui muito bem recebido pelo Rickson, pelo Reuler, principalmente. É o mestre, apresentado ao mestre Helio. Pô, a história, contou a história. Ficou muito maneiro, uma experiência. Apesar de eu não entender a magnitude de quem eu estava falando, entender quem eu estava conversando naquele momento, eu não entendi ainda quem eram os personagens, mas eu entendi que existia uma atmosfera diferente naquela academia. Quando eu entrei ali, eu senti que tinha algo diferente. Quem é artista marcial, quem é praticante, sabe o que eu estou falando. Quando você entra em determinadas academias, você sente uma atmosfera diferente. Onde a academia, eu sou moldado dos campeões, né? Existe uma atmosfera diferente. E aí, eu senti um negócio diferente. Nossa, que lugar maneiro. E eu assisti um treino, fui muito bem tratado, tal. Me explicaram. Mas quando eu vi o valor, eu falei, pô, isso não é para mim. Infelizmente, não é para mim. Era quase três vezes o valor que eu pagava no boxe canandês. Aí eu falei, não é para mim. E aquilo me tirou um pouco o foco do jiu-jitsu, né? Do foco. E eu encontrei posteriormente esse meu amigo, falou assim, cara, depois o outro não foi lá, né? Eu falei, cara, fui sim. Mas é muito caro para mim, pô, tu foi lá no Carso? Eu falei, pô, Carso, nem Copacabana, não, cara, eu fui no Maitá. Não, não, tu foi nos outros greyses. Tem mais greyses espalhado aí, tu não sabe da história dos caras, rapaz. Tem mais greyses para não tinha Google naquela época, era para Google aqui e para entender a história dos greyses. E aí sim, eu fui posteriormente na academia do Carso, por existência dele. Cheguei na academia do Carso. Pô, era... Vocês já foram na academia do Carso? Já foram aqui no Rio de Janeiro, na Copacabana? Nunca tive a oportunidade, né? Não. É uma academia na Figueiredo Magalhães, com Silva Castro, é um prédio de esquina. Você só usa os andares lá, o último andar. E eram duas salas, hoje em dia é uma sala só. Eram duas salas. A sala, a sala quando você subia à direita, era a sala dos Pecha Grossa, roxa e preta, roxa e marrom e preto. Era a sala das competições, era a sala dos grandes conféries, era aquela sala. E a sala esquerda, a maior sala, é a sala do Branca, do Azul, iniciante e tal. Enfim, tinha a maioria das aulas coletivas. E ali eu cheguei, fui recepcionar uma pessoa, o cara chegou, e aí tudo bem, está procurando alguém? Eu fui, estou procurando um fulano, Marcelo e tal, não está aqui não, não sei quem é, tal, mas não importa, senta aí, vê a aula. E eu fiquei vendo a aula e tal, já tinha visto a primeira vez na Academia Grês, não estava entendendo nada, mas eu comecei a entender. Isso foi na década de 80, 89, 89, por aí, 88, 89. Eu creio que eu posso estar errando ali um pouquinho ali. O Fábio historiador vai me perdoar pelo erro, mas eu sou péssimo de memória, eu não poderia ser historiador. Professor, tem uma curiosidade. Eu sempre achei que o Carson foi um caçador de grandes talentos, em especial pessoas grandes, né? E você tem o perfil certo do que o Carson, o Carson, quando te viu, eu queria saber, quando o Carson te viu, bateu um ombro, e falou, pô, esse é o cara que eu quero. O que é que está o lance? O que é que está o lance? Quando eu entrei na academia, eu sentei lá, chegou ele com um cara do lado e falou assim, ó, quer fazer uma aula? Falei, não, não tenho kimono. Ele falou assim, não tem problema. Estava saindo um cara grande, um pacha roxa, acho, se não me engano, saindo da academia, ô, ô, fulano, dá o empréstimo kimono para ele. Eu, na hora, eu queria falar, não, o kimono naquela época não, o kimono de hoje, né? O kimono de hoje é um luxo, né? O kimono de hoje é um smoking, né? O kimono de hoje, o material é outra história, né, cara? O cheiro não tem cheiro, é levinho. Imagina aquele kimono décadas de 80, aquela coisa pesada, fedorenta pra caramba. E aí eu tive que usar o kimono que eu fiquei com vergonha de falar não, né? Fiquei intimidado para falar a verdade. Mas que eu pensei assim, a mais que esses caras descobrem que eu sou do boxe da Naja, vou apanhar aqui dentro. Aí eu comecei, aí ele botei o kimono, fui lá no Beixeira, botei o kimono, voltei para fazer um par, uma aula de introdutória, uma aula experimental. Fiz a aula, fiquei maravilhado, não entendendo nada, né? Como é que, pô, o meu professor que me deu aula, foi o primeiro cara que botou a unha no kimono, foi o professor Clóvis, né? O Clóvis da Silva, que fez juntas antológicas com o Reuler. E aí o Clóvis, pô, me ensinou a posição, e aí ele pô, magrinho, fazendo aquilo em mim, eu fiquei meio que, caramba, que negócio fez? Acabou a aula, tô indo embora, né? Deixei o kimono lá, dobrei o kimono, entreguei para a pessoa que me emprestou, agradeci, então eu ia embora. Meio constrangido, né? Aquele cheiraço em mim, né? Aí o cara, aí eu ouço uma voz de trás, que era aquela pessoa que tinha falado para eu fazer aula, falou assim, ô, Carlos Eduardo, isso foi marcante para mim, porque eu falei meu nome, quando ele chamou, eu cheguei lá, ele perguntou meu nome, qual teu nome? Eu falei, Carlos Eduardo, ele marcou o meu nome, e quando eu estava indo embora ali, meio que no sapatinho, ele me chamou e perguntou, e aí gostou? Eu falei, pô, gostei muito, só que é caro para mim, caro? Eu falei o preço, aí ele falou o preço, falei, é, mas aqui, pô, para mim no momento é difícil, tal, tal, aí o que você fez? Fez algum esporte? Aí eu falei, é verdade, né? Ó, eu fiz basquete e joguei e lutei muay thai, nem era muay thai que a gente falava, né? Era boxe salandês, boxe salandês, é mesmo? Que legal! E quanto você pagava lá? Aí eu falei, pagava tanto, que é tipo metade lá, sei lá. Aí ele falou assim, então é isso que vai apagar aqui. Pode começar. Aí eu tomei um susto, nesse mesmo tempo que ele falou isso, atrás de mim surgiu um cara, que depois eu soube quem era, que era o Rupi Mestre Rosado, por trás de mim e falou, é, Carson, vem cá que tem uma posição, eu preciso escrever que você veja a posição. Aí eu tomei um susto, né, cara, porque aquele tempo todo o cara que me recebeu era o Carson Grace. Então foi a primeira, meu primeiro contato com o Carson foi dessa forma, entendeu? E ali eu comecei a treinar lá. Eu ganhei a faixa azul das mãos dele, tá? Quem me deu a faixa azul foi o próprio Carson, num treino que eu tava dando com um cara mais graduado, e esse cara não conseguia passar minha guarda e ele me deu a faixa azul ali, com pouco tempo de jiu-jitsu, pra falar a verdade. O que aconteceu, cara? Logo depois disso, eu continuei treinando de manhã, de tarde, manhã, de tarde. E aí eu tive que fazer pré-vestibular e meu horário mudou, eu comecei a treinar com bolão, que bolão dava aula lá. Comecei a treinar com bolão no horário do bolão direto, e eu tive uma grande, uma grande sinergia com bolão, como professor. E aí eu não podia mais treinar de manhã, só treinava com bolão. Fiquei um bom tempo treinando com bolão. Só que eu tive, cara, eu tive que, eu machuquei, tive uma lesão, boba, mas tive uma lesão, e também eu tive, eu tava muito focado em passar pra engenharia, eu queria muito fazer ser engenheiro eletrônico, então eu tava muito focado pra passar pra engenharia e fazia um estágio, cara. Então não deu, eu tava estagiando, tava estudando, e eu tinha machucado, me deu um desânimo aquilo, ainda não tinha, ainda não tinha em mim mordido o mosquito, entendeu? Do jiu-jitsu, aquela coisa que entra na veia, você fica alucinado. Eu treinava direto, eu gostava muito, mas não era aquela coisa assim, cara, eu quero isso pro resto da minha vida, sabe? Não era uma coisa que pra mim, eu acordava de manhã pensando no jiu-jitsu, eu já tinha, eu tava gostando, treinava direto, mas não era uma coisa que ainda tava correndo nas minhas veias, né? E como a galera que treina jiu-jitsu sabe o que acontece, né? É uma luta muito especial, né, cara? Quando você começa a treinar e entra nas suas veias, você não quer nunca mais largar o jiu-jitsu, essa é a pura realidade. E aí acontece, cara, eu parei um tempo, quando eu retornei, quando eu senti vontade de retornar, me deu o desejo de falta de jiu-jitsu, eu voltei lá na Carson, obviamente, fiz mais um mês, dois meses, mas o Bolão já tinha saído do Carson, ele tinha saído do Carson e tinha montado a academia dele, nem tinha montado a academia dele ainda, tava na casa dele, no apartamento dele. E aí o professor que tava lá, era um bom professor, não vou citar nomes, eu sou amigo dele hoje, não vou citar nomes por uma questão de elegância, mas era um bom professor, mas não tinha aquela, aquele... Você é professor, né, Sandro? Você é professor, você sabe quando o professor tem uma empatia, quando o aluno tem uma sinergia com o aluno, é diferente, né? O cara tem um carisma especial, o aluno pega aquilo e se prende àquilo. E aí, além disso, a conexão, além disso, o jiu-jitsu tem algo muito importante, que é o pertencimento, né? O jiu-jitsu vira uma família, é resenha, essa coisa informal que o jiu-jitsu tem é o diferencial dele. E aí, cara, não tinha aquilo, eu perdi aquilo. E eu falei, pô, isso já é a prioridade da minha vida. A academia, eu tô pagando uma academia que eu gosto, mas não amo. Aí, cara, eu tava meio sendo desiludido quando eu encontrei o bolão na rua. E aí, cara, sumiu, falei, não, eu voltei, parei um tempo, realmente, um ano parado e tal, mas tô voltando, tô lá no Carson e tal. Ele falou assim, ah, legal, saio de lá, saio, tô dando aula na minha casa por enquanto, mas eu vou pra uma academia aqui do lado. Aí eu falei, legal. Ele foi super elegante, não me convidou pra treinar com ele, perguntou, pô, aí eu falei, e o pessoal? Eu comecei a perguntar de um, de outro, tá todo mundo dando comigo lá, tô indo pra lá agora, quer ir? Quer ir? Aí eu fui. Lá eu encontrei todo mundo que tinha aula comigo, que eu tava começando a criar um laço, né? E eu falei, ah, não, é que vou ficar aqui, achei aquele clima legal, vou ficar aqui, todo mundo me recebeu super bem, depois de um tempão você me vê. E aí, logo em seguida, o bolão foi pro Cib, né, pro Fugio Reito Brasileiro, que era bem perto do Carson, e eu comecei a treinar com ele direto, e aí fiquei com ele direto, com o bolão. E aí foi minha trajetória no jiu-jitsu, competição e tal, aí eu comecei a dar aula, comecei a viver mais do jiu-jitsu, comecei a entender o jiu-jitsu de uma outra forma, a minha ótica do jiu-jitsu mudou muito, né, porque eu comecei a enxergar o jiu-jitsu com um olhar de professor, eu comecei a auxiliar o bolão, dando aula pros iniciantes, isso foi algo muito importante pra mim, eu comecei a auxiliar ele, e o Carson nessa época, né, da minha volta, tudo isso, o Carson tava começando a fazer uma transição pros Estados Unidos, começou aquele negócio de Federico Lapenda, não sei se vocês lembram disso, Federico Lapenda queria fazer um grande time, que era o Marco Rua, era o Carson, era o Vitor, tinha outros caras, ele queria fazer um grande time, era a ideia do Federico Lapenda era fazer um grande time, só que isso não funcionou, a gente sabe que tiveram várias coisas que não aconteciam, mas a ideia do Federico Lapenda era essa, e eu não, o Carson tava aqui e tal, mas aí, cara, eu gostei de estar com o bolão, entendeu? E eu continuei com o bolão lá um tempo, falei com o Carson depois, pô, tô indo com o bolão, porque pra mim é melhor, não, entendo, tranquilo, não sei o que, foi super tranquilo comigo nesse aspecto, e sempre me tratava muito bem, é onde me encontrava, e aí foi, cara, minha vida foi levando no jiu-jitsu durante um bom tempo, competindo, ganhei algumas competições, consegui algum destaque, e até que o Murilo, a gente começou a treinar muito com o pessoal do Carson, né, ter uma bolão, os caras iam lá, muito Libor, ia muito lá, o Maurício Tete ia muito lá, e aí comecei uma conexão com os caras do Carson de novo, né, os graduados do Carson, uma conexão com eles, até que o Murilo e o Bolão resolveram nessa conexão, montaram uma academia que chamou Rio Jiu-Jitsu Clube, que foi uma academia que teve muita força no jiu-jitsu, na faixa azul, na faixa roxa, né, ganhou muitas competições, muitas competições, estaduais, brasileiras, muita competição, e eles ficaram, começou a ser uma academia muito forte, não mais em Copacabana, mas no Leblon, e aí foi uma conexão muito maneira pra mim, porque como Bolão, eu aprendi muita coisa como ser professor, o Bolão é um professor muito carismático, e o Murilo tem uma coisa muito do samurai, né, cara, o Murilo é sinistro, o Murilo tem uma coisa muito disciplinada, o judoka, né, o Murilo parece um judoka, entendeu, pá, da disciplina do atleta e tal, e eu precisava daquilo, que eu era meio disciplinado, eu treinava muito, mas indisciplinado, e essa junção com o Murilo foi perfeita pra mim, eu comecei a entender a dinâmica da disciplina, da filosofia da luta, da postura do atleta, entendeu, e isso, essa função do Bolão com o Murilo, pra mim foi um grande, um up, como lutador, como professor. Agora é interessante, né, porque o biotipo teu e do Murilo são parecidos, né? É, é, é. Perna comprida. Pra mim foi perfeito, porque, mas eu era guardeiro, né, cara, eu tinha, Bolão é um guardeiro, então eu me espelhava no meu professor, eu era guardeiro, né, minha guarda era muito forte, mas minha passagem não era tão boa, com o Murilo eu aprendi a passar guarda, a ser um passador, e aí eu consegui ficar completo com quando, ou vocês não são, eu consegui ficar um passador, e aí me deu até vontade de treinar judô, comecei a treinar judô direto, eu treinava com, eu treinava judô, é, é, de manhã, e treinava jiu-jitsu de tarde e de noite, dava aula, então minha vida começou a mudar completamente, né, aí eu larguei o estágio, aí já falei faculdade, peraí, já comecei a focar muito no jiu-jitsu, então foi uma coisa muito doida pra minha cabeça, pra cabeça dos meus pais, principalmente, né, cara, essa mudança, porque meus amigos não entenderam nada, cara, eu mudei da água pro vinho, cara, eu era um cara meio, vou dizer, meio, não vou dizer nerd, eu não era nerd, tá, mas eu era um cara meio, cara, ficava lendo, lia muito, gostava de, minhas músicas que eu ouvia era jazz, blues, eu era meio um cara diferente, entendeu, eu não era um cara muito, eu não era um habitual do lutador, mas, cara, eu, na verdade, eu fiquei meio apaixonado pelo jiu-jitsu, cara, de uma forma muito louca. O professor, você se formou em jornalismo, não formou? Não, 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 aí vou explicar o lance todo, vou contar essa história, eu larguei, eu fui pro jornalismo depois, e aí também não concluí por quê, vou explicar porque eu não concluí jornalismo, eu comecei a viajar muito, e eu tava com uma ideia fixa, fixa, de morar nos Estados Unidos, com o Carlson lá e morar, eu queria abrir uma academia na Havaí, na verdade, eu ia abrir minha academia na Havaí, não na época do surf, não, que surgiu uma oportunidade, então eu tava com a ideia fixa, então eu falei, cara, eu não posso mais dar aula, eu parei de dar aula, parei de dar aula, eu tinha alunos particulares, parei tudo, falei, cara, eu vou ser o melhor, o melhor lutador agora, vou focar na luta, vou focar no vale tudo, vou focar só nisso, e eu vou viajar, vou embora do Brasil, não vou morar no Brasil, comecei a viver focado nessa parada, larguei tudo, eu larguei mesmo, foi por livre e espontânea vontade, eu fui largando a faculdade, eu fui largando tudo, cara, eu hoje, hoje, eu falo sinceramente, eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque tudo teve um porquê, né? Deus foi me moldando, por quê? Mas eu hoje, eu se eu falar pra um atleta, pra ele, eu falo pra ele nunca largar a faculdade, nunca largar o ensino, o estudo, porque é muito importante, é muito importante que ele tenha uma faculdade, que mesmo que ele não vai exercer, que ele, a faculdade, a vida acadêmica, é de suma importância porque você abre sua mente pra outras coisas que não sejam aquilo que você faz, seja a luta ou qualquer outro esporte que você faz, a vida acadêmica é muito saudável, entendeu? Porque você aprende a estudar, você aprende a analisar, você aprende uma dinâmica que você, inclusive, leva pro esporte, né? De disciplina, de organização, de horário, então é legal. Então, eu sempre falo, estuda, mesmo, às vezes, pode dar um problema também, que você pode se machucar, pode se lesionar, e você tem ali um diploma, que você pode recorrer a ele, afinal, você se dedicou alguns anos para aquele diploma, então eu sempre incentivo hoje os atletas todos a estudar e buscar um espaço, um tempo para estudar. Eu não, a faculdade não me fez falta, tá? Não me fez falta porque eu sempre fui um cara curioso e como eu tinha uma base muito boa e eu sempre fui curioso, pesquisar, estudar e ler, ela não me fez falta nas funções que eu vim a exercer posteriormente ao fim da minha carreira, mas sempre é importante os estudos, sempre é importante você ficar buscando conhecimento, seja ele a nível acadêmico, formal ou não, né? O importante é você buscar conhecimento, é algo que eu bato muito na tecla hoje, como como dirigente esportivo, na Confederação Brasileira de Mimeado Esportivo, é essa. Um dos pilares da confederação é o pilar educacional, né? É tentar fazer com que os atletas tenham um bolso de estudo, os atletas possam buscar cursos técnicos, porque vai que não dá certo, né, cara? Vai que a coisa não funciona como ele quer. Ele tem uma oportunidade... modelo americano, né? Seria ideal o modelo americano no Brasil. Esporte inserido dentro das universidades. Sim, seria o modelo ideal, mas para isso... Mas para você deu certo, né? As universidades abraçam isso, né? Todo o teu estudo, apesar de eventualmente não ter concluído um curso ou outro, você está aí super bem posicionado na mídia, inclusive, por causa dessa, toda essa leitura. Sim, com certeza, com certeza. Isso me abriu muito a mente, abriu oportunidades também. Eu tenho o posicionamento e a visão global. Deixa eu fazer um retrocesso aqui, que tem um dado aqui que é interessante. Primeiro Mundial Jiu-Jitsu 96, né? Você foi campeão mundial na marrom. Isso. É isso aí, fui. Campeão mundial na marrom. E aí, eu tenho aqui um dado que foi o primeiro a usar o kimono azul no evento oficial, é isso aí? É isso aí, é isso aí. Foi a primeira vez que foi usado o kimono azul. Isso daí, o pessoal comentou na época, existe uma resistência. Fala aí para a gente aí. Muita. O Carlinhos Greci, o grande mestre Carlinhos Greci quase pulou, né? Falei, ah, oita maluco. Não, a história do kimono azul foi o seguinte, eu era patrocinado pela marca Tama, uma coisa interessante, que desde a faixa roxa, como eu não venho de família bastada, como eu venho de família humilde, desde a faixa roxa, o Jiu-Jitsu, eu bancava meu Jiu-Jitsu, né? Eu dava aula e era patrocinado, eu já tinha patrocínio, né? Eu percebia, aí foi o que eu tenho que dar a voz aqui de direito, né? Eu observei o Valide, porque até então, os que eram patrocinados eram o Gracie, né? O cara é Gracie. O Valide foi o primeiro cara, não, Gracie, a obter muitos patrocinadores. Eu observava ele, falei, caramba, espera aí, esse cara conseguiu um patrocínio, acho que eu vou no caminho dele e comecei a buscar patrocinador. Como eu sempre fui um cara de boa comunicação, eu ia, eu já tinha mandado currículos pra vários lugares, como trabalho normal, office boy, pra banco, né? Já sabia, eu montei um currículo meu, algumas medalhas e fui bater de porta em porta em vários lugares, né? E eu consegui alguns patrocinadores, inclusive de kimono, que na verdade, cara, pra uma coisa legal falar de vocês, num campeonato que eu fui na faixa roxa, logo que eu meu kimono rasgou. E eu não tinha o kimono reserva. Um grande amigo meu, que era meu companheiro de competição, Sérgio Ferrari, teve que tirar a calça dele pra eu lutar, né? E ali marcou muito, eu falei pra mim mesmo, nunca mais, nunca mais isso vai acontecer. Eu nunca vou lutar mais um campeonato com um kimono só, eu vou ter vários kimonos. Um ano depois eu tinha dez, porque eu fui patrocinado pelo kimono na Tama, né? Então, essa mensagem é importante pra molecada que fica de mimimi, que não tenho isso, que eu não consigo, que eu sou pobre, né? Meu irmão, bota a mão na massa, vai atrás, bate na porta, leva a medalha, fala, mostra quem você é, fala que vai ganhar, tem que ter autoconfiança. É uma coisa que eu sempre tive autoconfiança, que eu me acreditei muito no meu potencial. E aí, cara, eu entrei na Tama, um grande amigo meu, né? Um judoca de primeira, Federico Flecha, que vocês devem conhecer, Federico Flecha, que foi a seleção brasileira de judô, peso pesado, tava lá com um kimono double face, porque vocês lembram? Adidas, Adidas. É, na Europa, na Europa, foi o primeiro lugar que foi feito esse teste do judô, né? Um cara com um kimono de uma cor e um kimono de outra na Europa. Os japoneses aboliram, não, não pode, não pode. Mas fazendo na Europa, eles chegaram pra fazer um circuito na Europa. E ele trouxe um kimono pro Brasil e pediu pro Mauro da Tama, que era o nosso patrocinador, fazer um igual, cara. Aí eu cheguei lá nesse dia, olhei aquele kimono, falei, kimono é esse, mano. O azul lindo, falei, kimono é esse. Lembra que eu tô na época que era o kimono cru e o branco chamado de alvejado. Lembra como é que o negócio tava no início aí, né? Essa revolução dos kimonos. E aí eu falei, Mauro, faz o kimono pra mim. Pô, Carlão, eu não tô conseguindo fazer double face. Eu não tô conseguindo, é uma tecnologia que eu não tenho ainda, de maquinário e tal, tal. Vai ficar muito pesado se eu fizer double face. Pro Frederico, flecha do judô, talvez funcione, mas pra você no jiu-jitsu é diferente. Eu falei, é verdade, a dinâmica de treino é outra, judô com jiu-jitsu, apesar de sermos ali coligados, a mesma origem, mas é diferente a dinâmica da luta no chão, o giro no chão, as movimentações de jiu-jitsu, com a dinâmica da projeção e mobilização. É diferente. A dinâmica, isso influencia no indumentário também. E aí acontece, eu falei, cara, Mauro, me dá, me faz esse kimono que eu vou lutar o mundial com esse kimono. Aí a gente tava se preparando para o tal mundial. Aí o Tetel, o meu amigo tava comigo e falou, Tetel, você que é um, conhece todo mundo da confederação, descobre se existe alguma coisa estatutária proibindo o kimono azul ou o kimono colorido. Aí ele foi lá, Tetel, se ele procurou lá, ligou pro Carlinhos, falou com o Carlinhos ou com o cinema, não sei o que ele falou na época. E ele descobriu que não, cara. Que não tinha nada falando do kimono, da cor. Era a relação a padronizar tamanho de kimono, kimono limpo, kimono assim, mas nada da cor. Eu falei, cara, é uma brecha. Até porque não existia, né? Até porque não existia. Exatamente, perfeita a colocação, não existia. Então, os caras nunca pensaram que alguém louco fosse usar o kimono azul no campeonato, o kimono preto. Nego até que tinha os kimonos coloridos, viu? Mas ele tava muito dentro da academia com ele meio escondido pra dar aula, pra esse negócio até existia. Porque eram os kimonos que surgiram do quempô, cara. Do quempô havaiano. Nego tinha esses kimonos. Eu lembro que tinha uns professores que usavam o kimono camuflado, o kimono vermelho, vermelho, que era do quempô havaiano. Nego do jiu-jitsu acabava treinando. Isso muito em frente foi o de São Paulo, cara, do São Paulo. Aí beleza, cara. Cara, aí eu fui pro Mundial, né? Aí o Tetel aceitou lutar, o Guerrinha também, mas o Guerrinha na hora refugou, ficou com medo. Ricardo Guerrinha, que hoje tá morando nos Estados Unidos, dando aula e tal, ficou meio com medo e tal. E eu, cara, quando eu cheguei no campeonato, o Tetel, né? O Marcelo Tetel é um pequenininho. Você conhece o Tetel, né? Ele é pesgalo, ele é pesgalo e tal. Na época, o Tetel, eu falei da porrada, que faz grita, sai do Tetel. E o Tetel, pequeno, ele tá primeiro que eu, eu chego lá, o Tetel tá com os olhos marejados. Aí, lembrando, tá? A gente tinha patrocínio da Minalba, patrocínio, pô, de... Eles tinham patrocínio do Bob's, eu tinha patrocínio de porrada, eu tinha patrocínio pra caramba, cara. E ele também, eu conheci da Red Nose, né? Que nem era Red Nose na época, era uma outra marca de surf, a gente tinha muitos patrocínios. Parecia um macacão de Fórmula 1, que hoje nem pode, né? Da forma que estavam dispostos os patrocínios. Quando você tiver alguma foto aí, você pode ver a foto, eu tô no patrocinado, tinha muitos patrocinadores. E aí eu ganhava dinheiro com o Jiu-Jitsu, né? Vale ressaltar. E desde faixa roxa pro faixa marrom. E, cara, quando chegou no campeonato, eu vejo o Tetel assim, meio com os olhos marejados, e aí, Carlão, o Carlinhos não vai deixar a gente pular de kimono azul. Eu mostrei pra ele, ele falou assim, você tá maluco, só queria carnaval, sai com essa palhaçada daqui. Caraca, meu irmão, que isso, cara. Só que eu, cara, lembra que eu falei pra você que eu nunca mais ia lutar um campeonato com um kimono só? Eu levei meus dois kimonos. Eu levei um branco e levei um azul. O Tetel não, cara. O Tetel levou só o azul. Ele tava tão na certeza que ia lutar, levou só o azul. E aí ele me falou, pô, eu só trouxe meu kimono azul. Aí eu falei, cara, seria a maior sacanagem, na minha parte, botar o kimono branco, fazer o meu e deixar o cara que foi comigo atrás de patrocinador, que tava, pô, tinha filhos já pra criar, pô na mão. Pô, luta todo mundo ou luta ninguém. Aí eu fui lá com o Carlinhos. Como eu tava ganhando mais títulos que o Tetel, eu tinha ganho mais coisa que ele, o Carlinhos, eu tinha uma, eu não tinha moral, não é isso, pô, eu era um inciante, paixão roxo, paixão marrom, mas era um cara que tá sempre nas cabeças ali. Botou pressão, botou pressão, né? Não, não botei pressão, pelo contrário. Eu fiz da forma que, talvez, a maioria não iria. Eu fui com extrema educação. Sim, pressão no sentido, né? Porque, graças a Deus, eu sou uma educação, eu sempre fui um cara muito educado, graças a Deus, meus pais me lembram, então eu fui com muita humildade. Falei pra ele, mestre, eu gostaria de falar com você, ele vê aquele jeitão, o Grace dele, tá louco, tá louco, não vai lutar. Falei, eu posso conversar com o senhor, dá um minuto. Tá bom, fala aí. Aí eu expliquei pra ele, olha, são patrocinadores, a gente precisa disso, tal, tal. E ele ficou relutante, cara, ele falou que não, não. E aí o Tetel pegou o contrato de patrocinador, ele viu a mar... Aí o Carlinhos é um cara muito inteligente, tá? Ele tem uma visão muito ampla das coisas. Ele viu as marcas que estão patrocinando a gente. Não eram marcas habituais, não era company, não era cantão, não eram marcas de jujitsu. Eram marcas de... Ele chateou que o negócio era maior. Ele entendeu o business. Ele falou assim, esses moleques estão me dando uma lição de oportunidade. Esses moleques estão me dando uma lição por se eles estão patrocinados de oportunidade. Imagina um campeonato desse. Amanhã é uma marca de grande potencial, pode estar aqui junto com a gente. Ele teve essa visão. E aí eu falei uma coisa que foi o... Achar. Eu olhei pra ele e falei, mestre, com todo respeito, eu sou Barreto, ele é Andrade, eu não sou Grace. Ali ele olhou na cara e falou assim, bota o kimono. Aí eu botei o kimono, o Tetel botou o kimono, ele parou o campeonato. É que hoje, naquela época, não tinha internet, né, que tem hoje, né? E aí parou o kimono. Aí você tem que imaginar o seguinte, Tijuca Tênis Clube, é luta de marrom e roxa. O número de faixas pretas não é o que é hoje, né? Tem uma faixa preta em cada esquina. A gente tá falando em 1996, não tinham tantas faixas pretas assim. Tinham muitas faixas roxas e muitas faixas de marrom. Era lotado, então tava lotado o jurado. Lotado, lotado, abarrotado o Tijuca Tênis Clube. Ele me parou o campeonato pra dar satisfação pro público e pros outros atletas do porquê nós iríamos botar de kimono azul. Pra gente foi um golaço. As poucas, a Gracie Magazine, Tatame, né? Quem tava no momento lá, KIAI, as revistas da época conseguiram registrar aquilo. Não teve a amplitude porque não tinha internet. Se fosse hoje, a gente tava rico, porque eu já tava com a visão de patentear o kimono azul. Eu não sabia que um pouco tempo depois ele ia entender que foi muito bom o kimono azul. Eu fui campeão mundial, que até eu fui vice-campeão mundial. Ele entendeu que aquilo ali era uma jogada muito boa pra todo mundo. Pras marcas do kimono, pra ele conseguir diferenciar um atalho do outro e pra exposição de marca. E a pergunta que não quer calar, no próximo ano, quantos kimono azul tinha no Tatame? Pô, uma opção. Anos depois virou preto também hoje, né? Branco, azul e preto. Quer dizer, eu fico muito feliz de ter dado essa contribuição, cara, entendeu? Eu dei uma contribuição pro esporte, né? Eu tive ousadia. Falo que realmente foi ousado da minha parte. E aí eu cheguei pro TTL e falei assim, amigão, fala o seguinte, agora a gente tem que ganhar. Porque agora a gente fez esse circo todo aqui, temos que ganhar, gente. Entendeu? Temos que ganhar, porque agora é tudo ou nada, meu irmão. A gente fez um circo aqui. Aí fomos, obviamente, à atração do campeonato. Eu fui campeão, ele foi vice, foi muito legal. Uma bela repercussão. O kimono azul, todo mundo queria ver o kimono azul, tocar no kimono azul. Entendeu? Foi muito legal. Foi uma oportunidade realmente muito legal que eu tive, né? Deus me deu a oportunidade de estar ali naquele momento na hora certa. Que bom. Pô, que legal. A gente sabe muito bem a quantidade de campeões que saiu lá da Carson Grace. Isso é notório. Principalmente nessa safra entre a década de... O meio da década de 80 e toda a década de 90, isso é notório, né? Agora, uma coisa que esse pessoal da minha geração, e talvez a do Sandro, que é depois dessa geração, a gente fica imaginando como era, na prática, uma aula do Carson. Por que tantos campeões saíram dali? Essa é a pergunta. Vamos lá. Primeiro, o Carson, ele aprendeu muito com o Hélio Grace, né? O Hélio tinha essa parada de treinar, né? E também muita coisa com o pai dele, com o Carlos Grace, a observação do Galinho. O Galinho, Valiano, ele aprendeu muito, né? Você sente, depois de estudando o Carlos, o Hélio, até com a ajuda de vocês também, informações, eu começo a perceber muita coisa do Carson ali, né? Em falas do Hélio Grace, em falas do Carlos Grace, o que os caras fizeram. O Carson tinha muito isso, o Carson tinha visão de negócio. De negócio que o Carlos tinha, o Carlos tinha visão de negócio. O Carson não pegou isso dele. O Carson era um fabricante, ele era um treinador. O Carson não era um professor, o Carson era um treinador. O Carson era um cara que treinava para vencer. Por isso que a equipe de competição dele foi uma coisa impressionante e conseguiu sair do jiu-jitsu e provar em tudo, né? Ele criou uma equipe impressionante. E foi uma equipe tão impressionante que até os dissidentes dela, da quem saiu dali, virou uma outra equipe que foi icônica, que foi a Brasília Top Team. Para tu ver como a força do Carson é impressionante. A mão do Carson é impressionante. Ele tinha um olhar, cara. Ele tinha um olhar e o treino dele, cara. O treino. Professor, mas vamos lá. Como que era na prática? Um treino na prática? Você chegava lá... Era muito organizado, velho. É negoática, que era caixa grossíssima. Mas é uma grande engana. O treino do Carson era muito organizado. O cara tinha dia que a gente treinava parte em pé com bloqueio, que botava uns caras fortes pra caramba de outras lutas batendo a gente, pra gente aprender a apanhar. Ele fez a gente aprender a apanhar, pra usar o jiu-jitsu num momento de mais dificuldade. Ele falava assim, cara, quando você estiver mais em perigo, é hora que o teu jiu-jitsu tem que fluir. Não é na hora do conforto. Você pega o cara, derruba, faz aquilo que você quer. É habitual o teu fazer. Você já é moldado a fazer as competições. Então, vale tudo. Você tem que estar o tempo todo em desconforto. Quanto mais desconforto você tiver, mais perigoso você vai ser. Porque, geralmente, as pessoas em desconforto, elas se perdem. Elas ficam emocionais. E a gente era frio. Quem lembra da gente lutando? A gente era frio lutando. A porrada estava cantando. A gente fazendo guarda, jogando por baixo. Eu puxava pra guarda, pô. Peguei valendo cabeçada, chucho na cara, pisão. Eu puxava pra guarda. E tanta confiança que eu tinha no meu jogo, na minha defesa. Então, era um treino dividido, cara. Era um treino organizado. Era um treino... Tinha a parte de submission, né? Que hoje a gente fala submission. Vamos fazer... Falar um linguajar mais fácil pra uma geração. Era a parte sem kimono, né? Noguei. Muito treino. Noguei. E também a parte de bloqueio. O cara batia você por cima. Metia a mão você em cima. Parte de bloqueio embaixo. Queda. Muita queda. Entendeu? Que era usando ringue, né? Era mais corda naquela época. E posteriormente começamos a adaptar pro octógrafo, pra questão da grade. Usando a parede. Tal. Muita queda. E sempre terminava com treino de jiu-jitsu. Rola. Sempre terminava com rola. Agora, esses treinos... Não eram treinos muito longos, não, tá? O Castro era muito inteligente nisso. Não eram treinos... Ah, ele treinava quatro horas. É mentira. Não treinava. O Castro era muito específico. Ele falava o seguinte. Olha, é uma hora e meia de treino, duas horas de treino. Se você quiser depois ficar treinando em posição aí, você fica. Mas o treino é esse. Não vai mais sair na porrada. Não vai ter mais sparring, não vai ter mais nada. E aí você ia treinar, se quiser. Ou botava muitos, botava um kimono. Iam treinar jiu-jitsu. Muitos faziam treinos sem kimono. Muitos ficavam fazendo posição. Enfim. Mas a gente tinha muita vontade. Mas o treino dele era um treino específico. Funcionava ali numa janela de duas horas. Era um treino intenso, realmente intenso. Era um treino forte. Muito forte. Mas era um treino inteligente. E não se repetia. Os dias iam mudando. E ele surpreendia a gente. É muito legal isso. O Castro surpreendia muito a gente no treino. A gente achava... Hoje é bloqueio. Amanhã é bloqueio. Que era um treino que mexia com o teu psicológico. Bloqueio você não pode bater. Só pode apanhar. É um treino que mexia com o teu psicológico. Então você tinha que ficar concentrado no bloqueio. Porque ninguém queria apanhar, porque a gente queria fazer um treino esporte. É óbvio, né? Então a gente... Aí daqui a pouco... Bloqueio, Castro. Bloqueio. Todo mundo já preparado. O protetor de boca. O protetor de boca naquela época que a gente botava na panela com água, né? Pra botar na boca. O protetor de boca, tal, tal. E aí vamos lá, tal. Cara, aí ele... Não, não, não. Hoje não é não. Hoje é só queda. Hoje é só queda. Então ele mexia... Ele trabalhava muito. É uma coisa importante no carro. Ele trabalhava muito com o nosso psicológico. Sem nós sabermos. Hoje, né? A gente estudando, desenvolvendo, entendendo treinamento esportivo. Nós entendemos que ele trabalhava muito com inteligência emocional. Que hoje a palavra tá na moda, tal. Ele já trabalhava muito isso. Ele tinha muito isso. Uma coisa que ele fazia muito louco, cara. Essa aqui, essa aqui, vale o registro. Ele falava assim, ó. A gente tinha um grupo fechado, né, cara? É um treino muito forte, né? Mas era um grupo fechado, né, cara? De vez em quando que vinham os visitantes. Mais era pra treinar com a gente de bloqueio. Uma visita esporádica ou outra. Mas, geralmente, é treino fechado. Era o mesmo treino sempre. A Mauri, Vitor Belpó, Murilo Bustamante, Valide, Bebel, Libório, Alangóes, Zé Mário Sperri, né? Aí tinha um outro cara que vinha, eventualmente, o Grego. É um outro que vinha o Juca ajudar ali e tal. Mas, geralmente, era mais posteriormente, veio o Ricardo Arona, já um pouco mais à frente, veio o Arona e tal. Mas, geralmente, era o mesmo Alex Negão. Enfim, uma galera que vinha treinar. O Sérgio Alcoen, uma galera. Sempre, mas é sempre o mesmo mesmo. Você já sabia quem é quem, cara. Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Cara, mas aí ele fazia um negócio muito importante que eu vou pontuar aqui que você vai gostar, Fábio. Você vai gostar. O que ele fazia, cara? Ele ligava pra mim e eu falava comigo assim, Carlão. Pô, sabe o que o Victor falou, cara? Pô, que o treino de hoje que ele te amassou aí, cara. Pô, tu é fraco pra ele, velho. Ai! Eu, Carlão. O Victor não falou isso, não, tá? Falou. Falou, pô, que isso é coisa que tu aguarda ser boa. Pode ser no jiu-jitsu de kimono. Sei que kimono. Aí eu falei, o que ele vai fazer com isso? Falei, pô, tá bom. Aí falava com o Baline do Libório. Aí falava com o Murilo do outro. E aí, o nego chegava no dia seguinte, mesmo em dúvida, chegava Cabreiro. Aí a porrada estancava, meu irmão. O treino era como? Eu queria pegar o vidro de qualquer jeito, meu irmão. E ele queria pegar porque o Cassio falou vergonha dele. Pra ele. E aí, o treino ganhava. Até que a gente descobriu, né? A gente conversando entre a gente. Pô, meu irmão, por que tu falou aquilo de mim? Eu? Eu nunca falei isso, mas o Cassio falou. E aí começamos a descobrir a tática dele, entendeu? E era pra os galas aí, tipo, pô, Cassio, que fazer isso? Lógico. Não, o treino fica muito irmãozada. Irmão não quer dar um soquinho na cara do outro, porque é amigo que ama o outro. Beijinho o tempo todo. ver abraçado um com o outro, tomando açaí e... Amigo, eu tenho que aguçar os galas, pros galas ficarem no estado. Quer dizer, é isso aí. Era o Carso Grês, entendeu? A inteligência. Agora, tinha gente convencional lá no treino do Cassio ou só lutador do Casca Grosso? Só poderoso. Só poderoso. Só poderoso. Não vou te falar, cara. Você viu muita gente que eu diria aqui... Eu vi quando a gente ir embora. É, espirrar a galera ir embora. Muito, muito, muito. Ah, isso é legal. Você falou um negócio de cara grande, né? Tem um fato interessante. Eu ficava muito preocupado comigo, assim. Pô, cara, eu ia começar os wrestlers, né? Pô, os caras ficam bombados, né? Cara, gigantes. Eu falei, cara, Cassio... É, pô, cara. Tem que arrumar cara pesado pra mim, cara. Os caras são leves pra mim, pra realidade. Eu me acostumo a treinar com um cara de 35 quilos, cara de 90 quilos, cara de 70 quilos. E nunca treinei com um cara de cento e poucos quilos. Eu chego lá na hora, os caras me dão um sacrifício, um pouco, porque eu não tô acostumado com aquele peso. Até eu me acostumar com o peso, é osso. Aí ele falou assim, Carlão, é difícil o peso pesado. Porque é o seguinte, se entrar em dez caras de peso pesado ali, eu vou aproveitar dois. Um, eu vou empurrar ele no abismo, ele vai se virar. O outro nasceu praquilo. Os outros oito, bicho, vão amarelar. Agora, se eu fizer isso com os caras pequenos, vai ser o contrário. Eu vou arrumar oito dalo de briga pequeno. Aí eu falei, putz, cara. Aí eu falei, é verdade. Só porque o cara grande se vale muito no tamanho dele. Mas quando ele é apertado, ele não tá acostumado a ser apertado. Porque ninguém aperta o cara grande. Então, quando ele apertar, ele se assusta. E aí você vê quem é quem. Então, você só vê o lutador realmente, você conhece o lutador, quando ele toma o sufoco. Como é que ele sai do sufoco? Independente se ele ganha ou perde. Mas como ele reage com o sufoco? Aí isso sempre ficou muito marcado na minha cabeça, entendeu? De ler o adversário, ler os oponentes. Isso me ajudou muito como comentarista. De observar o atleta, né? Como ele reage em situações diversas. Como ele reage com o corpo. E o corpo fala, né, cara? Você vê um cara que vê um detalhe técnico importante, que vocês vão entender. Quando o cara começa a receber golpes pesados e o cara começa a virar meio de lado, é um cara meio que, se apertar muito, ele vai bater, ele vai desistir. Por quê? Ele não tem o instinto de sobrevivência. Ele é um cara que, se a coisa apertar mesmo, se o negócio ficar ruim, ele vai para o lado do barco. E tem caras que você vê que tomam pancada e continuam te olhando. Continuem para frente. Que não amarelo. Não é amarelar. Amarelar é um termo muito forte. É um mal interpretado, pejorativo. Mas, cara, tem um limite, entendeu? Tem cara que tem um limite. Então, uma coisa que eu sempre di é o seguinte, que é algo que eu tive que mudar muito, viu? A minha cabeça, quando eu virei professor mesmo, até mesmo como comunicador, como comentarista, tive que mudar a minha cabeça. E árbitro também, que eu arbitrei muitas lutas, né? Eu tive que mudar a minha mente. Porque minha mente sempre foi essa, cara. O cara, para entrar num ringue de vale tudo, tá? E de luta, enfim, ele tem que estar disposto a duas coisas. Ou ele sai carregado nos ombros dos seus amigos como vencedor, ou ele sai de maca. Não tem meio termo para mim. Sempre tive esse pensamento porque foi minha linhagem, entendeu? Você vê que do Carson... Você vê você falar quem é do Carson mesmo que saiu na porrada, que bateu? Você conta a um que bateu. Não bate, velho. Não cauteia. Mas para bater, não. Entendeu? Então, sempre foi uma coisa muito coisa. que eu tive que mudar a minha maneira de pensar, que era uma maneira de pensar muito old school, muito raiz, muito castra-grossa. Eu tive que mudar muito. E o que me mudou muito foi como ser árbitro. Quando eu comecei a ser árbitro, eu tive que moldar a minha mente para proteger o atleta. E eu deixava muito... Não, mas se você ver o arbitrando no início, você vai me chamar de carrenciano. O Carlos é muito carrenciano. O Carlos... Deixa a porrada para cá. É bem conveniente essa colocação sua, porque hoje, na época do WhatsApp, para tudo, né? Hoje mesmo, eu recebi um WhatsApp de um cara dando o triângulo. O cara forçou tanto o triângulo que estava dando que ele próprio quebrou a perna dele, cara. Nossa! Então, é... São coisas que... É raro de acontecer, óbvio. É raríssimo. Isso é muito raro. É. Mas há um entendimento... Ele quebrou o pé? Ele quebrou o pé? Ele quebrou o pé? Quebrou aqui a... O feno, cara? O feno... Cara, eu vou te mandar aqui o... Nossa! O fêmur é o osso. Absurdo! O pé deve estar aplicando errado... Acho que é uma junção de duas coisas, né? O cara devia estar aplicando errado e o outro cara devia ser muito forte. Cara, fecha... Fecha... Dá no rito, tá? Ou também... Ou também... O fêmur, a tíbia, né? O fêmur é um osso muito forte para quebrar, sim. Provavelmente, ele tem algum problema. Para quebrar, sim, o fêmur... O fêmur é um osso muito forte. É um osso grande, né? E um osso muito forte... Não, eu errei aqui, mas eu tenho vídeo, tá? É assustador. Enfim, depois me manda, é curioso. Vou mandar para... Eu tenho um médico, amigo meu, ortopedista, que gosta de estudar esses casos, né? De lesões em luta. Vou mandar para ele. Agora... Deixa eu só... Mas eu dei outra... Só para complementar. Outra coisa que é assustador que o Carlão falou é o sangue, né? Que tem muita gente que na hora que corre o próprio sangue e vê lá, ele dá uma amarela. É, só você vê. O cara fica muito preocupado, né? Toda hora olhando o sangue, aquilo... Eu não gosto de usar o termo de amarelar, né? Porque eu acho que o cara para subir no ringue, o cara tem que ter no coração. Já é um herói. Já é um herói. Já é um vencedor. Desculpa, eu usar a sua palavra, mas também está errado. É o limite. Eu acho que são limites, entendeu? O cara tem limite, tá? O cara tem um limite. Cada um tem um limite de dor, né? Limear de dor. O limite. Eu acho que tem caras que tem o limite dele, não é tão... O ponteirinho dele não vai estar lá no final, entendeu? Antes de ele chegar no final, ele já está desistindo. Isso é muito do cara. Entendeu? Aí envolve criação, né? A parte educacional dele, como é que ele viveu, como é que ele foi criado. Aí vai também o treinamento dele, como é que foi o treinamento dele. E também uma chavinha que tem, que você tem que virar. E aí eu tinha muito isso. E eu vou te falar um negócio muito legal. Eu entrava, como eu falei, eu entrava pronto para morrer. Eu não estou falando isso para... Ai, que louco. Não. Eu falo isso na boa. Eu entrava pronto. Eu não tinha essa parada. Eu sabia que era muito de risco, que era vale tudo, porque eu podia tomar um negócio muito. Mas eu estava pronto. Sabe por quê, cara? Porque eu queria defender a honra do Carson Grace, a honra do Jiu Jitsu. Porque aquilo, para mim, quando eu olhava para o Corne e via o Carson, eu entendi, cara, o que esse cara já fez? Eu não posso fazer menos. Eu tenho que fazer mais. E a minha equipe, eu estou lutando por a minha equipe, pelo Jiu Jitsu. Entendeu? Então, eu tinha esse entendimento. Eu tive que mudar a minha maneira de pensar. eu tinha que virar a chave. E o que me mudou mesmo foi quando eu virei árbitro. Porque eu fui ver umas lutas de mim arbitrando. Eu falei assim, cara, eu estou deixando os caras se apanharem muito. Eu tenho que proteger os caras. A minha função como terceiro homem é proteger. E a virada de chave a minha foi isso, na arbitragem. Depois eu levei isso para comentário, para ser menos old school, né? E ter uma visão muito mais ampla do esporte. Porque o entendimento é o Vale Tudo foi de suma importância para a gente ter o que tem hoje. Mas o Vale Tudo passou. É passado. Por isso que eu fico até meio assim, eu viro o rosto quando eu vejo o evento de hoje querendo resgatar o Vale Tudo. Eu acho que não tem mais o porquê. Eu acho que foi importante, foi uma etapa, foi um degrau que a gente teve que passar. A gente teve que passar por esse momento para reestruturar, para entender, para maturar o que a gente tem hoje. Que hoje a gente pode olhar uma luta de MMA e enxergar o esporte. Regra muito bem definida, proteção ao atleta, a arbitragem muito bem posicionada, nem sempre, né? Muito bem posicionada. Hoje você vê o palco, vê a história, vê a organização, conta a história do herói. Então, hoje é um esporte, né? Hoje eu me orgulho muito de ter feito parte disso, fazer parte disso. É um esporte. Porém, o Vale Tudo, cara, foi de suma importância porque a gente testou o nosso limite e errou. E esses erros serviram para corrigir hoje e hoje os caras fazerem a coisa certa. Agora, vamos falar um pouquinho das lutas dele, o Fabio. Eu quero tirar ele um pouquinho da, professor, agora da zona de conforto. Agora, vamos àquelas perguntas difíceis. É, é. Coloca no canto da corda. Politicamente correto. Vamos sair dessa zona agora, tá? que é um assunto que está muito em voga e eu acho que é um assunto que algumas pessoas acham que é moda, mas eu estou convicto que não é, tá? Que é o American Jiu Jiu. É um assunto que está muito, né, sendo discutido, até de forma repetitiva, mas tem algumas análises que são mais sérias, algumas mais passionais, né? Agora, professor, olha só, a gente sabe que existe um movimento, né, partindo de alguns atletas americanos que têm uma intenção de criar uma nova modalidade chamada American Jiu Jitsu, o Jiu Jitsu americano, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa vontade que eles têm, se você acredita nisso, qual é a sua perspectiva em relação a esse assunto? Bom, primeiramente, o American Jiu Jitsu surgiu, na verdade, eu até tinha falado, eu tinha na minha cabeça que tinha surgido com Jake Shields e com Eddie Bravo, né? Mas aí eu tomei um puxão de orelha que, na verdade, não foi verdade. A primeira vez que eu ouvi falar do American Jiu Jitsu foi com Josh Barnett. O Josh Barnett é um cara diferente, né? É um cara engraçado. Ele não gosta muito de brasileiro, ele deixa muito bem claro. E ele, o Catch Wrestling, né? E ele começou a falar de American Jiu Jitsu lá atrás. E depois o Renzo... O Gary Tornham também, né? Tem aquele Gary Tornham. O Gary Tornham foi depois. O Gary Tornham agora, ele tocou com o Croninger. O Gary Tornham começou a falar depois. Ele começou a ter sucesso em alguns eventos e começou a falar muito. aí veio o Kino Cornelius, abraçou ele, né? Aí veio a ascensão do Gordon Ryan e agora o Nick Holtz também e tal. O que acontece? Ed Trapo, né? Todo esse time. É o Ed lá atrás, né? Por isso que eu falo. O Ed foi o primeiro quando o Ed ganhou do SEC, finalizou o Royley no SEC, né? Ele nem ganhou, ele finalizou o Royley. E aí ele ganhou uma notoriedade, né? Ele é aluno do Janjak, ganhou notoriedade. Porque é o seguinte, os caras treinam muito sem... treinam muito sem kimono, os elementos do wrestling. O wrestling americano tem o Scramble, né? Que é aquele folk style wrestling, que é um wrestling de movimento, que ajuda muito no jiu-jitsu, né? Por isso que os wrestlers americanos tiveram sucesso legal no MMA, porque eles já tinham acostumado aquele Scramble, do giro, o tempo todo do giro que o jiu-jitsu tem. Eles aprenderam jiu-jitsu, né? Eu entendo tudo isso. Eu acho que todo mundo tem direito a fazer... tem direito ao que quiserem. Tem direito a criar o que eles quiserem, cara. Entendeu? Desde que eles respeitem a história do esporte. Desde que eles respeitem a tradição do jiu-jitsu brasileiro. Se eles respeitarem a nossa tradição e aonde eles aprenderam, eles podem falar o que eles quiserem. Porque se o jiu-jitsu tivesse, tivesse sido... O jiu-jitsu chegou nos Estados Unidos, cara. Quando de como? Não esteve lá, Fábio? Antes? O jiu-jitsu teve que ser o primeiro. E aí aconteceu o quê lá? Nada. Nada. Então a gente tem que entender o que aconteceu. Nada. Entendeu? Então a gente tem que entender o seguinte, que o jiu-jitsu, mesmo a gente tendendo lá raízes nipônicas, tal, tal, tal. O maior respeito, a gente tem que ter essas raízes, abraçar as raízes, respeitar o Japão, aprender com o Japão. Porém, se não fosse a mão dos brasileiros, a coisa não se transformaria como está. E eles aprenderam o jiu-jitsu de origem inglês. Todos eles. Todos eles. Então, primeiramente, respeitar. Saber respeitar as origens. Ponto. Eles entendendo isso, eles saberem respeitar as origens, eles podem criar o América Jiu-Jitsu, o Canadá Jiu-Jitsu, o que eles quiserem. Porque, na verdade, o termo Brasil é jiu-jitsu, até o Renzo falou que ele foi um dos primeiros a usar, o primeiro a usar esse termo nos Estados Unidos Brasil é jiu-jitsu, porque ele foi processado pelo Orion. Então ele não podia usar o Renzo, o Gracie Jiu-Jitsu. Ninguém podia. O Gracie Jiu-Jitsu era patente do Orion. Então nenhum Gracie chegando nos Estados Unidos podia usar. O Hickson não podia usar. Não sei se vocês sabem. O Gracie Jiu-Jitsu usa. Hickson, Gracie Jiu-Jitsu. E aí o Renzo nesse mesmo problema e começou a falar jiu-jitsu brasileiro, não é brasileiro jiu-jitsu. E aí começou a pegar. O Renzo é um cara muito comunicador, muito influente e começou a pegar. Ele contou esse caso. Enfim. E, cara, a questão é o seguinte. O único problema que abriu brechas para isso eu considero dois, tá? Que abriu brechas para que eles falassem isso hoje. Dois, duas brechas. Na minha visão, eu não estou falando que eu sou o dono da verdade, sim analisando o que eu sei, o que eu vivi, o que eu leio, o que eu observo. Um, as regras da IBJJF que não usa o calcanhar, a chave de calcanhar. Uhul. Proibiu. Então, a gente sempre foi proibido de usar o calcanhar. Até a chave de pé na elite do jiu-jitsu era negro torcer o nariz. Eu não sei se vocês lembram, quando o negro finalizava, principalmente a galera da origem fada nos campeonatos, dava a chave de pé, o ginásio inteiro gritava sapateiro. Ih, sapateiro! Uhul! Achava uma posição, uma finalização menor. Uma posição de pouco... Grosseira. 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 De pouca qualidade técnica. E eu fui criado muito com isso. Eu comecei a abrir minha mente pro chave de pé, de calcanhar, quando nos Estados Unidos eu treinava com o cara do sambor. E o cara, meu irmão, pegou meu calcanhar. E aquilo... Eu falei, o que é isso? Não, esse cara não posso bater pra esse cara, não. E aquilo ficou na minha cabeça, só de calcanhar. Aí eu voltei pro Brasil e poucos caras treinavam aquilo. Quem treinava aquilo é quem que sabia muito aquilo, porque tinha treinado com os caras do Talibro, tinha treinado... Era o... uma animal, que até ele dava chave de pé também. E aí começou a me ensinar a chave de pé, e aí também teve a DCC, aquela coisa da DCC, logo depois, anos depois, e a galera começou a trazer muitas chaves de calcanhar, chaves de pé, porque lá valia. Foi o grande boom do jiu-jitsu, de treinar, de perder a vergonha da chave de pé, de calcanhar, foi na DCC. Porém, durante o ano todo, cara, a gente só competia a única coisa que a gente tinha era defender a chave de pé, a botinha e defender. A chave de calcanhar a gente esquecia, só lembrava um grupo pequeno, uma elite, quando ia pra DCC. Então, não ficava no teu cotidiano. E os americanos abraçaram a ideia, começaram a fazer competições similares à DCC, que eles chamavam de Submission Wrestling, vocês lembram disso, Submission Wrestling, competições lá, e começaram a usar o calcanhar. Então, a gente começaram a desenvolver aquilo lá. Começaram a desenvolver aquilo lá porque eles usavam, a gente não usava, a gente só usava quando lutava a DCC. Quando o campeonato permitia. Quando o campeonato permitia, a gente lutava pra um campeonato, pra DCC. Os outros campeonatos não usavam essa ferramenta. E a gente não gostava dela. O Vale Tudo me fez treinar ela pra lutar com outros russos. Então, eu vou te falar sinceramente. Mas aí há uma brecha como campeonato, mas não como arte marcial. não é? Não, sim, exatamente. Eu usava a ferramenta do calcanhar, eu usava o recurso da Xavi de Pé pra lutar contra os russos, porque eles começaram a ser adversários duros. E os caras de Sambô usavam muito. Então, a galera do Carson Grace, aí eu posso fazer, Mário, Morio, todo mundo treinava muitas defesas de chave de pé pra lutar o calcanhar. A gente nem pegava pra não machucar os companheiros do treino. A gente precisava defender. O Carson era muito defesa. na Brasília Top Team a gente tem muita defesa, muita defesa, pouco ataque. Muita defesa e pouco ataque. Entendeu? Então, acontece. E essa visão do chave de pé perdurou muito tempo no imaginário, na mente dos brasileiros. E os americanos pegaram essa ferramenta aprendida com brasileiros e começaram a treinar direto. Aí não tem jeito o Sandro e o Pabio. O cara teve isso todo dia, velho. E só usa essa regra. E esses caras que eu falei, Gareth Honnold, todos os caras só lutavam sem kimono. O único cara desses caras aí que pode falar alguma coisa em termos de bravura de lutar é o Kino Cornelis, que luta de kimono e sem kimono. Mas você vê o Kino Cornelis falando do América Jiu-Jitsu e não sabe defender um triângulo. Foi finalizado pelo Felipe Andrew. Não, mas não estou querendo ser finalizado, faz parte do processo. faz parte. Já fui finalizado em competição de Jiu-Jitsu, faz parte do processo. Está ali para isso. O Jiu-Jitsu o objetivo é finalizar. Hoje em dia é marcar ponto, mas o Jiu-Jitsu sempre teve o objetivo do fim dele é pegar. Tem que pegar. Eu sempre perdi no campeonato para pegar. Eu queria pegar. A gente perdi alguns campeonatos por isso. Então, enfim... E qual que é o outro ponto, o segundo ponto? E o outro ponto importante. Aí, por exemplo, o capoeirista, quando vai dar aula de capoeira, ele usa termos em português. Usa termos africanos e em português. O Jigoro Kano, quando criou o judô, ele fez todo mundo falar japonês no mundo inteiro, até hoje. Todos os golpes são em japonês. Você aprendeu a contar até 100 em japonês. Todo mundo que judô fala até 100, conta até 100. Todo mundo que... As esquerdas todas são em japonês. Ou seja, a cultura japonesa implícita dentro do esporte. O que acontece? Os brasileiros, por não terem essa metodologia, não ter as nomenclaturas mudarem muito... Por exemplo, uma posição é chamada de uma coisa no Rio de Janeiro e outra em Manaus. Então, o brasileiro nunca foi de dar nome. É cultural nosso. Aí você dá um nome peculiar, um nome meio que engraçado, meio que folclórico. Mas cada região muda. O Brasil tem dimensões continentais. Ou até inglês, né? Ou até inglês. Ou até usa termos inglês. Armlock. 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 Usa até termos inglês. Então, tudo isso, tudo isso faz com que a gente não tenha um costume, uma natureza, uma educação de nomenclatura para as posições. Por exemplo, eu estou fazendo uma guarda laçada, uma guarda com uma laçada, né? Peguei a guarda laçada. Aí eu puxo a lapela do kimono. O que o nego já fazia? O nego não ficava preso ao kimono, mas ele não usava o kimono do outro para ajudar. Eu já fazia isso. Aí os caras ficavam lá para o guarda. Aí o cara começa a dar nome, velho. Aí você bota a mão na gola superior, é um nome. Bota a mão na perna, é outro. Eles gostam de dar nome. O americano não entende. Não entende a luta, o movimento, o esporte, se não tiver nome. O basquete é x de nomenclatura, cara. O basquete é x de nomenclatura. Aí só concluindo, para terminar. Então faltou ao profissional brasileiro, o profissional brasileiro, ter isso ao dar aula para o americano, fazer com que ele entendesse as posições em português. Só que raspagem, raspagem, aí ele fala a nomenclatura correta. Ele cria sempre uma tradução simultânea entre o termo em inglês para a posição e o termo usado no Brasil. E usar, por exemplo, alguns termos de arbitragem, inútil. Aí parou. o cara entender, o cara começar a ter uma certa brasilidade, o ouvido dele entender o português. Eu acho que... Professor, espera um pouquinho. O que a gente vê na realidade é exatamente o inverso disso. Sim. O que existe é exatamente... O que você está falando é um método tipicamente brasileiro. e é exatamente o contrário que acontece. Por exemplo, o cara começa a se destacar na competição. A primeira coisa que ele quer fazer é ir embora para os Estados Unidos. É, a primeira coisa. A segunda coisa, ele quer aprender o nome do joelho, do cotovelo para poder ensinar inglês. Exatamente. É uma falha nossa isso. É uma falha nossa. É isso que estou falando. É uma falha nossa. Só para reforçar a pergunta, você acredita, então, que esse American Jiu-Jitsu pode florescer, pode se fortalecer? Olha, são dois pontos para concluir. Eu entendo que o brasileiro chegue lá com a necessidade de aprovação e de dar certo. O cara sai do Brasil, eu tenho que dar certo nos Estados Unidos. E aí ele vai se adaptando ao que ele tem para se adaptar, para ficar mais próximo da comunidade americana. para falar mais a língua do aluno. Geralmente, o cara chega lá sem ter fluência no inglês. Então, o cara quer falar inglês e o cara acaba sucumbindo a isso. Mas, talvez, se o cara tivesse já pronto o método de treino onde fosse inserido cultura brasileira, como o Libório está fazendo na universidade. O Libório está fazendo cultura brasileira usando o Brasil em Jiu-Jitsu e na cultura brasileira também. Alguns professores estão fazendo isso também, já começando a acordar para isso. Enfim, o que acontece? O American Jiu-Jitsu, eu acho que ele não vai ter uma... Ele pode, os caras podem criar uma federação, podem criar o que for, mas os alicerces dele são fundamentados no Brasil em Jiu-Jitsu. Os alicerces dele são fundamentados no Jiu-Jitsu brasileiro. Os grandes equipes, os grandes ícones são brasileiros. por mais que eles tenham um herói, que é o Gordon Ryan, são heróis pontuais. Então, acontece o seguinte, cara, o que acontece é o seguinte, eles podem fazer o evento deles, as competições deles, mas a grande massa de alunos que hoje vêm, vocês estão atentos a isso, a academia nos Estados Unidos, estão cada vez mais cheia. E sabe cheia de quê? De criança. As crianças estão descobrindo o Jiu-Jitsu. Então, a futura geração está se renovando de lutadores de Jiu-Jitsu brasileiro. Então, acho pouco provável que eles tenham uma amplitude mundial, até mesmo porque existe um certo antagonismo nos Estados Unidos, mundialmente falando, a gente sabe disso. Então, acho muito difícil esse América Jiu-Jitsu virar uma potência mundial. Talvez eles consigam montar uma federação e fazer algumas competições lá que façam, sejam felizes, mas a estrutura, a qualidade, a dimensão, a magnitude que não está presa nos Estados Unidos, hoje está no mundo inteiro. Você vai hoje, em qualquer país da Europa, tem um brasileiro dando aula de Jiu-Jitsu. Você vai no Japão, no Japão, o berço, as academias de Jiu-Jitsu, se você for entrar lá, pô, é nego sentado no chão, cara. Os caras fazendo, e aí, meu irmão? Pô, é incrível. No Japão, cara, no Japão. Então, cara, se você, por exemplo, até conversei com o Diego Colino, que fez um livro interessante, sobre a parte antropológica, cultural do Jiu-Jitsu, ele deu aula em Singapura, ele falou que os caras não queriam simplesmente treinar Jiu-Jitsu, o cara queriam falar de Brasil. Pô, como é que esse cara lutava? Como é que é essa época? Então, a gente tem uma história tão rica, cara, tão rica, tão rica, que passa pelos grandes nomes que vocês estão cansados de estudar, né? Passa pelo George Grace, passa pelo Fada, passa por grandes nomes, Euclides, o Euclides Pereira, e aí vai, né? Ivan Gomes, um monstro que o Carso adorava, o Carso falava de Ivan Gomes, o olho dele brilhava, ficava cheio d'água, como ele adorava o Ivan Gomes. O Valdemar Santana, que é um herói que foi muito mal interpretado, né? Porque a história sempre é contada para os vencedores, né? Os vencedores sempre que contam as histórias, então, o Valdemar Santana foi um monstro, cara. Um ícone para a época dele, o primeiro negro obteu o sucesso que ele obteve, entendeu? Um casco que é grossíssimo. E foi um cara próximo do Hélio Gracie até o fim da vida. Até o fim da vida. Então, um cara, são caras, são heróis, são heróis. E você, Fábio, como historiador, tem a obrigação de contar isso, cara. A realidade... Mas você sabe... Só um ponto que eu defendo, só uma tese que eu defendo aqui e vocês vão entender, é uma tese. A minha tese é que a Federação Internacional, as federações, tem um departamento de estudo folclórico do juju. cultural. E esse estudo sirva de cartilha para os professores poderem ensinar isso em outras escolas. Quando isso acontecer, esse negócio de América Jiu-Jitsu, o que for, ou a Rússia Jiu-Jitsu, ou qualquer outro nome que possa dar, será pulverizado pela história. Porque, quando a gente respeitar e valorizar a nossa história, o nosso folclore, a nossa cultura, tudo vai mudar. Porque as pessoas querem ouvir histórias. Os seminários que eu dei nos Estados Unidos, na época que eu dava mais seminários, que eu ia lá, os caras queriam ouvir minhas histórias com o Carso. Queriam ouvir minhas histórias de porrada. Queriam ouvir minhas histórias. O cara aprendia a posição, adorava a posição. Mas depois os caras precisavam meia hora para que eu falasse das minhas histórias. Como é que foi cair do ringue? Os caras, como é que caiu do ringue e não morreu? Entendeu? Entendeu? Era isso. Então, quer dizer, isso, cara, é só no Brasil, velho. O americano nunca vai ser. Como dizem, nunca serão, jamais serão. Olha só, coincidentemente, no Vintage dessa semana, o programa que eu tenho lá no Rua, vai ser sobre o Valdemar Santana. Oh, que legal. Depois eu mando para você lá. Você sabe o que eu acho, Carlão? Eu acho o seguinte, que esses caras estão fazendo um movimento econômico para ir autoprotetor para esses caras. Por quê? Minha visão, minha tese, é que, obviamente, todo mundo sabe disso, que o lutador tem uma jornada de jornada curta. Sim. O corpo, ele não aguenta muito tempo no alto rendimento. E esses caras vão acabar uma hora a vida deles de lutador. E o que eles vão fazer? Eles não querem sair do jiu-jitsu. Eles estão bolando o passo dois deles. É óbvio. Se não tiver uma formação e for trabalhar na coisa, vou abrir a cadeia. Concordo. Quem são? Pode ser uma oportunidade. Os maiores ídolos meus dos anos 90, 2000, cara, a maioria, se eu perguntar hoje, eles não conhecem, cara. Os caras de hoje, que treinam hoje, não sabem quem foi campeão mundial em 98. Porque, está entendendo? 96, 93, não sabem. Então, as pessoas caem no esquecimento também. Então, esses caras estão tentando, de alguma forma... Não cair no esquecimento. De uma forma americana, capitalista, tentar se salvar. Essa é a verdade. Na minha opinião, não vão conseguir, por tudo que você falou, 100% estou a favor. Eu acho que estão fazendo uma grande firula aí, um grande oba-oba que não vai dar em nada. Essa é a minha... Eu perguntei para alguns amigos meus que têm academia nos Estados Unidos e eles foram categórios que falaram, cara, na verdade, os brasileiros estão falando mais do que isso do que os americanos. Os americanos estão meio que olhando isso, meio que lá... Isso é meio... Pô, sei lá, não acho legal, não. Até porque a maior parte dos alunos das academias de jiu-jitsu respeitam muito a história do jiu-jitsu. Respeitam muito. Agora, professor, olha só, tem um fato que... Eu não sei se talvez você tenha uma dimensão, mas isso é uma coisa que precisa ficar registrada é o seguinte. O Vale Tudo, esse momento de transição entre Vale Tudo e MMA, ele teve talvez... Teve vários pontos, tá? Mas um dos que eu coloco como marcante foi justamente o primeiro UFC, ele foi em 93, né? E eu acho que os adversários que deram mais trabalho para o Royce, eles foram, primeiro, Ken Shanrock, tá? Nós tivemos o Kimo e nós tivemos o... o de bigode lá, que me escapou o nome agora. Dan Serra. Dan Serra. Esses três adversários do Royce foram os que mais deram trabalho para ele e que representaram, inclusive, perigo real para ele. Perigo real, tá? E o que que eles têm em comum, esses três adversários? O wrestling, né? O wrestling, né? Todos são wrestlers muito bons, né? Então, em 93, isso foi acontecendo, nós temos aqui, deixa eu até pegar a data exata aqui que eu anotei, em março de 97, nós tivemos o Universal Vale Tudo Fighting 6, né? Que foi, na minha opinião, nós tínhamos já Tom Erikson, nós tínhamos o... Mark Kerr. Mark Coleman. Coleman, Mark Kerr chegando. Mark Kerr, que eles estavam assim destruindo todos os oponentes. O próprio Kevin Handerman tinha vindo aqui no Brasil antes e venci todo mundo. Kevin Handerman, né? Aonde eu quero chegar? Em 96, nós estávamos num ponto do Vale Tudo onde o jiu-jitsu estava passando apuro, literalmente. Ele estava passando apuro na mão dos wrestlers, né? E tendo derrotas sucessivas, inclusive, né? E aí, a gente chega na sua vitória icônica sobre o Kevin Handerman, né? Então, e eu não estou aqui para rasgar a seda nem puxar o saco, mas essa vitória, ela foi importantíssima, né? Primeiro, para abrir os olhos do pessoal do jiu-jitsu em relação à questão do peso. Não dá para você, com 70 quilos, lutar com um cara de wrestling de 100 quilos. Não dá. E aquilo ficou provado, né? E a maneira como o pessoal do jiu-jitsu tinha que passar a se comportar frente a um cara que lutava wrestling, né? Então, eu acho que essa luta, ela foi icônica para o jiu-jitsu, né? Ela abriu os olhos da comunidade do jiu-jitsu, do perigo que representava os lutradores de wrestling e da diferença de peso que não poderia haver mais, né? Nesse universo do vale-tudo, que o cara de 70 lutava com o de 100, enfim. Fala um pouquinho dessa... Você tem dimensão dessa... Na verdade, eu não tinha, não, tá? Mas foi o americano que me fez ter... Porque, quando eu estive lá, os caras só falavam dessa luta. Eles não viram, viram por VHS, TPD, e só falavam desse evento, né? Desses eventos. Os americanos mesmo que me deixaram... O próprio Ed Bravo, os caras que me... Falam, caraca, meu irmão, aquilo que tu fez foi impressionante. E... O que aconteceu, cara, naquele momento? Você tem toda razão. Os wrestlers estavam começando a quebrar a nossa hegemonia. Estavam começando... O Fábio Gurgel tinha perdido, o Murilo tinha feito a calma de 50 minutos com o Tom Edson, e o Kevin Randall tinha batido todo mundo, e tinham outros wrestlers ganhando fora, e o Dan Seddon machucou muito o Mário Sucata, e, cara, tava perdendo, né? A gente tava acostumado a ganhar tudo e perdendo, né? E aí, ia ser a primeira vez, na verdade, que um peso pesado ia enfrentar os caras de igual pra igual o peso, né? Até então, a gente sempre dava vantagem pros caras e nunca andava com o mesmo peso. Então, tinha uma expectativa. E como o Kevin Vint tinha vindo pro Brasil antes e tinha vencido com facilidade, na verdade, tinha feito a final com o Dan Bobos, dois americanos chegaram na final, né? Eles achavam... Esses brasileiros não estão de nada. E eles falavam mesmo. Eles falavam mesmo. Na época, tinham poucas publicações, tinha aquela Foucault Attack Fighter, tinham poucas publicações, né? E eles falavam mesmo. A gente tinha muito... Nós tínhamos amigos brasileiros já residindo nos Estados Unidos, dando aula lá, e falavam, cara, os caras estão falando muito aqui. Estão falando muito que vão no Brasil chutar a bunda dos brasileiros. Falam muito. Aquilo foi chegando no meu ouvido, né? O Carson tentou filtrar alguma coisa ou outra, mas aquilo foi chegando no meu ouvido. E eu tinha dimensão. O Carson falou comigo, você vai ser meu representante, você vai ser meu representante dessa luta. Eu confio muito em você. É uma luta muito importante. É um torneio de três lutas, é muito diferente. Você tem que estar preparado mais fisicamente que psicologicamente, porque eu acho que tecnicamente você está preparado. Vamos focar muito na tua parte física e no teu boxe, porque é importante você boxear, porque nem sempre você vai conseguir levar os caras para o chão, você não vai conseguir derrubar os caras. Trabalha o teu boxe e muita parte psicológica. Você está focado nessa luta. Aí corta a namorada, corta tudo, entendeu? Fica focado na luta. Aquela coisa é bem grace, né, meu irmão? Foca em tudo, meu amigo. A tua vida agora é isso. E assim foi, cara. Foram meses, cara, de treinamento. Eu não fazia nada. Só trein, comia. Eu dava aula, hein? Eu dava aula só. Dava aula, treinava e dormia. Treinava de manhã, treinava de tarde, treinava boxe, treinava boxe islandês e treinava. com algum wrestler, carlão? Lá nos Estados Unidos. Eu fui para lá. Eu fui para lá. Passei um tempo lá com o Carson, com muitos wrestlers. Ele tinha uns dois ou três caras que iam treinar com a gente. E aí, cara, era muito complicado porque ele mandava botar o cara para baixo e eu não conseguia botar o cara para baixo. Aí eu tinha que fazer guarda o tempo todo porque os caras faziam o sprawl, cara, a quadril usada dos caras. É aquela coisa que eu estava falando. Eu fui para lá para os Estados Unidos porque o Victor estava treinando muito wrestling já. E aí ele falou, carlão, você tem que vir para cá, bicho, não vai dar. Aí eu comecei. Aí eu fui para lá e ele lutou o UFC. Vocês lembram, ganhou, né? Pouco antes, depois. Então, eu fico um tempo com ele lá treinando. E aí eu treinei com muitos wrestlers para poder entender, cara, a mecânica. Quando eu entendi a movimentação dos caras, foi mais fácil eu ficar fazendo guarda para os caras. Então, faz muito bloqueio com os caras. Então, eu vim para cá, para o Brasil e eu comecei a treinar aqui, fui para lá, lapidei lá e voltei aqui e só fiz o ajuste final aqui no Brasil. Foi aqui ajuste final. E eu estava muito focado, cara, para as lutas. Porque eu lembro que, inclusive, eu nem dormi em casa no dia. Dormi na casa do Valide. Aquela psicopatia do Valide, né, meu irmão? Vamos concentrar na casa do Valide, vamos para lá todo mundo, concentrado, focado. E, cara, quando eu cheguei lá eu tive a surpresa que não era octógono. A gente treinou muito o imprensado na parede, né? Não tinha cage naquelas épocas. Eu treinava muito o imprensado na parede para acostumar. E eu cheguei lá e não tinha cage, cara. O cage quebrou, cara. O cage veio semimontado na região de Campos, de Guatacazes, que era do... Esqueci o nome dele. Desculpa o nome dele. Esqueci aqui. Ele fazia os eventos do início, gente boa. Lá de Campos. Esqueci o nome dele aqui agora. Me desculpa. Lá de Campos ele tinha um octógono, ele estava já fazendo octógono. Ele veio semimontado. Na Avenida Brasil, esse octógono bateu no viaduto e entortou o octógono. Então, eles tiveram que pegar o ringue do mestre Santa Rosa. E aí era um ringue e na hora que eles foram montar o ringue, eles montaram o ringue e o Kevin Handelman, o Mark Coleman, chegaram primeiro, chegaram cedo lá no Metropolitano. E quando eles chegaram, naquela coisa de treinar, eles arrebentaram uma das cordas. Arrebentaram uma das cordas. Aí tiveram que improvisar uma corda de sisal. eu não sei se você lembra, uma corda de sisal ali. Uma das cordas de sisal. E aí, cara, quando eu cheguei, pô, mas vai ser ringue? É, porque quebrou lá e tal. E aí, Leandro, Leandro de Campos, Leandro, o nome dele, Leandro, lá na nova União de Campos, lá. Ele que organizava vários eventos de submission lá em Campos. E aí, cara, eu soube, o que eu fiz, cara? Meu irmão, aí o Carson Carlão, mudou a dinâmica. Agora é ringue, é corda. Então, usa a corda ao teu favor. Usa as cordas ao teu favor. Cuidado na corda. Quando ele quiser te derrubar, te joga nas cordas pra te segurar ali, pra te derrubar, entendeu? Usa a corda agora. A corda, se acostumar, tá com corda, você sempre lutou com corda. Então, vai, usa a corda, usa a dinâmica da corda. Eu só tinha lutado em octagon uma vez, em cage uma vez. Foi um evento, no UVF, o primeiro UVF que teve aqui. Não sei se você lembra, eu lutei aqui, o Hoyler lutou, o Murilo lutou, o Hugo lutou, uma galera. Os outros eventos eram ringue. Era um ringue, tinha que lutar. Aí eu, beleza, beleza, entendi. Aí me preparei psicologicamente pro ringue, mas eu não sabia que tá aquela corda. Tanto que quando a primeira luta, que eu luto com o Guedes a Kelman, ele me joga na corda. De propósito, arrebenta a corda e eu caio do ringue, né? Quando eu quebrei a costela. Essa cena é dantesca, essa cena, né? Dantesca, dantesca. Virou capa do Jornal do Brasil, na época, o Jornal do Brasil virou capa daquilo, né? É trogloditas no Metropósito. Aí eu quebrei, eu quebrei a costela, cara, porque o batido tava ali em cima de mim, mas aí eu, né, segurei ele, segurei o impacto, só que eu tava adrenalizado, né, cara? Eu, pô, vamos voltar lá, cara, aí voltei, a luta transcorreu e eu consegui finalizar ele na guirotina. Beleza, voltei, eu fui pro vestiário, cara, e aí eu comecei a sentir dor na costela. Sabe que a costela é uma lesão complexa, né, cara? Não dá pra curar assim, é o tempo, né, cara? Não tem um remédio pra costela. Costela é complexo. E aí o Carso, pô, e aí, como é que tá? Eu falei, Carso, tá doendo, mas vambora. Aí eu tive um cara que foi o primordial nesse lado, o nome dele é Steve Petramale, é um treinador de boxe, foi o cara que descobriu o talento do Victor no boxe, e é um bigodudo italiano, ele foi, cara, ele fez um tratamento com gelo comigo ali, de massagem ali, de toque, cara, que ele tinha um negócio de terapia, né, era meio terapeuta, que me ajudaram muito a relaxar com a dor. Aí eu tomei uma ajeção, tomei uma ajeção de corticóide, de cortisona, pra não sentir dor e fui pra minha segunda luta, que foi contra o Dan Bobich, né, gigantão. Cara, aí foi um, eu não tava meio, eu não aqueci, a costela não podia aquecer, eu tinha que ir no meu feeling. Só que ele me surpreendeu quando ele trocou de base, né, eu não lembrava que ele era cara luta, ele era desto, aí ele trocou de base, me deu um socão direto, meu irmão, que vou te ser sincero, se ele fica em pé, e manda eu subir, ele ganhava a luta. A história ia ser outra, completamente. A história seria outra. Só que a fome do cara de acabar a luta foi tão grande, ele me surpreendeu de ter sido semi-nocauteado e foi bater, cara. Quando ele começou a me dar soco na cara, me acordou. E aí é um instinto do doutor de jiu-jitsu. Eu não precisava enxergar ele, eu não tava enxergando ele, cai entre nós. Eu vi os quatro na minha frente. Mas eu toquei, então eu comecei, eu treinava, eu treinava de, o Rickson, como é que é a coisa da modelagem, o Rickson herói, ídolo. O Rickson teve uma época que o nego falava que ele treinava de venda pra treinar a guarda dele, o toque, tinha essa história, essa mística do Rickson, fazia treinos com a venda no rosto. E aí, modelagem pura, o cara garoto ídolo, o Rickson, eu comecei a treinar muito a guarda, mas só que funcionava muito, velho. Eu botava a venda no rosto, botava um pan no rosto que fazia guarda. E minha guarda ficou muito boa com isso. Ajudou, me ajudou muito. Era um dos meus treinos de guarda, era esse, com a venda no rosto, só tocando no cara não vendo o que eu estava fazendo. Minha guarda fluiu muito dali. E aquilo, olha que engraçado, uma coisa que, vendo o ídolo, que eu fiz pro meu jiu-jitsu, que funcionou, na hora da luta me salvou por aquilo. Porque eu não estava enxergando ele e eu tocava nele, no instinto mesmo, eu encaixei o triângulo. E aí, ele ficou assustado com aquele negócio e levantou. Quando ele levantou, ele me deu tempo de recuperar. E aí, eu levantei, recuperei, a gente lutou mais um pouco, depois eu puxei pra guarda e finalizei no triângulo mais pro final. E aí, foi uma luta muito desgastante pra mim, né, cara? Só que tá todo mundo falando que seria o grande duelo, seria o Kevin Handerman, que era o pupilo do Kevin, do Marco Coleman, que era o grande nome do momento, campeão do SC, o grande monstro do momento, que já tinha vencido o evento no Brasil, contra o aluno do Carson, de mesmo peso. Então, ali tinha toda uma carga emocional naquela luta, o ginásio do Metropólite tava lotado, e eu lembro como fosse até hoje, todo mundo, né, gritando jiu-jitsu. Gritando jiu-jitsu, 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 jiu-jitsu. E isso foi um combustível adicional, emocionalmente falando, pra mim. Foi algo que me fez ir pra cima e olhar pro Kevin Handerman e você não vai me derrubar. Ele não me derrubou. Se ele tenta me derrubar uma, duas, três vezes, ele desiste e começa a trocar comigo. A trocação foi uma trocação ruim, não foi uma trocação difícil, porque os dois estavam exaustos. Os dois estavam cansados. Ele demorou muito, ele não conseguiu finalizar, ele não tinha finalização, então ele só ganhava com ground and pound. E o Ebenezer me ajudou muito, o Ebenezer Fontes Braga da luta livre, me ajudou muito nesse aspecto, porque eu tinha sofrido na minha segunda luta com o Nopdall, aquela costela quebrada. eu estava avariado. E aí, quando o Kevin Handerman cansa fisicamente, porque ele não consegue finalizar o Ebenezer, porque ele não tem finalização, ele só consegue vencer no ground and pound, e o Ebenezer é resiliente, aguentou muita porrada, ficou desfigurado, aguentou muita porrada, mas não desistiu. Cansou ele, obrigou ele a dar 20 minutos. Aí aconteceu, ele chegou cansado também, então a nossa trocação foi uma trocação de respeito, porque ambos estavam muito cansados. E aí, quando o Sanko Carson, com uma visão muito ímpar da luta, falou, Carlão, puxa para a guarda, porque ele está cansado, puxa para a guarda e pega. Eu lembro, até hoje, fui até arrepiado, eu lembro da foto do Carlson falando isso para mim. E olha que o ginásio estava com 5 mil pessoas gritando, aquela gritarada toda, mas você consegue identificar a voz do mestre. E aí, eu puxei para a guarda, ele estava cansado, realmente, começou a querer me bater, ele ficou surpreso de ter puxado para a guarda, ele viu ali a oportunidade de acabar a luta e tentou acabar rápido a luta, foi o maior erro da vida dele. Ele não me cozinhou, ele quis acabar me batendo. Aí era o maior erro, porque quanto mais você me batia, era mais fácil para eu usar minha envergadura de perna e meus triângulos. Aí, meu triângulo entrou nele e nem que ela estava encaixada. Você tentou dar um primeiro, ele saiu, ele saiu, aí depois a segunda ativa, que ele já estava mais avariado, e ele não conseguia me bater, porque eu fico muito grande, eu jogava o corpo para trás, ele batia no meu peito, e isso foi frustrando ele, ele não tinha envergadura para acertar meu rosto, como ele acertava na maioria das pessoas, porque eu era grande, eu chiquei as pernas, ele não conseguia bater. Ele batia no meu peito, batia na minha barriga, dificilmente tinha encostado no meu rosto. E aí, isso foi frustrando ele e eu fui ficando cada vez mais confiante ao ponto dele errar e eu consegui encaixar uma posição que nem estava tão bem encaixada, para falar a verdade, o triângulo não estava bem encaixado, mas eu faço uma posição muito forte com a coxa que pressiona. No meu triângulo, eu uso somente o encaixe da perna e a elevação do quadril, eu uso muito a coxa também. Então, eu faço uma pressão muito com a coxa também, é uma técnica que eu adquiri que eu uso muito a coxa também para pressionar. Isso pressionou muito ele, mesmo que o braço do cara esteja meio para o lado, eu consigo pressionar ele ao ponto de ele me entregar o que eu quero, uma posição mais confortável para encaixar o triângulo. E eu consegui executar isso. E aí, foi que ele dormiu. Aí, o árbitro se assustou. Por que o árbitro se assustou? Depois ele me contou. Porque ele começou a babar. Ele deu a babada e o proletor dele meio que saiu. Aí, ele achou que o cara estivesse meio que... Ele foi com medo e tirou o cara. Só que ele voltou rápido, o cara muito bem condicionado, o monge, ele voltou rápido. Aí, aconteceu aquela polêmica do Colin Foley, não dormiu, não dormiu. Aí, o Carson, sleep, sleep, sleep. O Carson falando aquela coisa folclórica. Enfim, o resultado foi a vitória. Posteriormente, eu encontrei o Kevin Hanneman, né? Nos Estados Unidos, no UFC. E aí, ele e o Coleman vieram até mim e pediram desculpas. Porque ele falou tanto que não tinham batido, que não tinha... O VHS chegou até eles e eles viram realmente que ele dormiu. E aqui no Brasil, quando eu venci o... Logo depois, eu venci o... O Uso Polar, né? Paul Valence. O nome dele mesmo? Paul Valence. Paul Valence, né? O Kevin Hanneman lutou com o Tom Ellington no torneio. Foi onde surgiu, né? Pela primeira vez, o Dan Henderson. E eu nocautei o Paul Valence, né? O Ground and Pounds. E aí, ele veio falar comigo, cara, pô, olha, eu queria uma revanche, mas eu... Pô, o Uso é muito bom mesmo. Desculpa, aquelas coisas todas, aquelas bichas que a gente falou. E aí, ficou uma amizade, cara. Ficou muito legal, o relacionamento até hoje. Eu sempre falo, antes dele morrer, Sempre, quase vendo a internet, uma vez ou outra, eu me comunicava com ele. O Coleman, eu falo direto com o Coleman, direto com o Coleman. Sempre a gente estava se falando, mandando mensagem pelo Instagram, brincando um com o outro, que ele sofreu um infarto agora. eu mandei a mensagem para ele e tal, e ele fica brincando, Carlão, Carlão, o Handerman dormiu ou não dormiu? Ele brinca. Aí eu falei, não sei o que o professor, vamos lá. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida. O cara mais forte, o cara mais forte, eu acho que foi o Handerman, que você lutou. Não, o cara mais forte. O cara mais duro que eu lutei, o Handerman foi, sem dúvida nenhuma, o mais duro. Mas o cara mais perigoso que eu lutei, e mais forte fisicamente, foi o Dan Bobbis, a segunda luta. Todo mundo fala, aquele cara machucou muito. Ele era tão denso, tão denso, que ele parecia ser de aço, velho. Tocava nele, doía, doía, a mão doía, entendeu? Ele é tão denso que ele era. Ele é muito forte, ele era um cara muito forte. Ele parecia ser meio gordo, mas aquele cara muito forte, muito forte. Foi um cara muito forte que eu lutei. O cara realmente... Por exemplo, o Mark Kerr, quando eu lutei submissão com ele, eu lutei a DCC, eu não vi a força dele, eu vi a velocidade. O que me espantou no Mark Kerr foi a velocidade dele. Ele era tão rápido para o tamanho dele que me assustou. Na verdade, eu consegui uma raspagem, vocês viram essa luta. Cara, qualquer um tinha sido rápido. Todo mundo era raspado naquela minha posição. Todo mundo era raspado. E ele, cara, ele conseguiu virar, faltando dois dedos do chão, ele virou de frente, tinha um gato. Ele era realmente um cara muito rápido, muito ágil, né? Para o peso dele. Mas em termos de força física, de brutalidade, foi o Dan Bobst, o cara mais forte que eu já lutei. Agora, eu queria fazer uma pergunta, até puxando o gancho dessa observação do Coleman ter tido um infarto. Eu nem sabia. Esses caras, né? Dá para ver quando o cara toma, bota uma química no corpo, só pela estrutura dele que o cara botou química lá, né? Como é que era lutar com um cara desse, com toda essa química lá? O cara era um Superman, né? Cara, o Sandro, tudo vai na tua cabeça, tá, cara? Vou te falar uma coisa. O Carson forjava a gente para a guerra. Os americanos nunca foram forjados para a guerra nesse sentido, entendeu? Eles são uma nação de guerra, nós sabemos disso, uma nação de guerra, mas os lutadores norte-americanos têm aquela conotação olímpica do wrestling, cara. Entendeu? Eles não eram forjados para matar ou morrer. Entendeu? Então, para a gente, cara, era uma outra, era uma questão de honra. O dinheiro era secundário. Você está entendendo? O dinheiro veio depois, né? Era secundário. Ah, você queria ganhar um dinheiro, obviamente, mas não era um primordial. A defesa do jiu-jitsu, a defesa da equipe Carson Grace, para mim, vinha em primeiro lugar. era a minha superioridade. Eu estava no ringue por uma missão de defender uma dinastia. Defender o Hélio Grace, defender o Carlos Grace, defender todo mundo que veio atrás de mim. Entendeu? Defender o Murilo, defender o Bolão, defender o Amaury Bitério, defender o Liboro, defender o Alam Góes, defender o Zé Mário Sperre, defender o Ricardo Dona. Era para defender o Vitor Belpó. Entendeu? Era outra história. Entendeu, cara? Mas a minha pergunta é mais uma questão física. Não, eu sei da física. Tem essa questão da injustiça também, né? Mas sabe qual era o pior? Sem dúvida nenhuma. Concordo com você, Gênero do Medell. É uma injustiça. Mas sabe qual o maior diferencial deles para a gente? Eu posso ser sincero com você? Era a base esportiva que eles têm, o lastro esportivo que eles têm, o lastro de treinamento de atleta. Eles eram atletas, nós éramos lutadores. Esse que era o grande diferencial. nós éramos lutadores. Nós entravamos matar ou morrer. Eles estavam ali atleticamente. Então, eles tinham uma base física da luta olímpica por ser uma luta treinada no colégio e os caras com a possibilidade de lutar em uma olimpíada, os caras faziam seletivo. Era um outro nível em termos atléticos. Era um outro nível de treinamento, alimentação. A base alimentar dos caras estava aqui, a nossa estava aqui. Os caras tinham uma ciência de um favor. O esporte sempre foi tratado no estado de vida como ciência. No Brasil, o esporte é lazer. Entendeu? Então, tudo isso somado influenciava a favor dos caras. O que nós tivemos no nosso diferencial? Nosso coração de lutador e o jiu-jitsu. Agora, uma última apertada que eu quero dar, Sandro. Uma última. Hoje, eu estou judiando dele mesmo. Lutador mais técnico, usa o nome que quiser, no jiu-jitsu que você enfrentou e você falou que esse cara é problema. No jiu-jitsu esportivo? É. Ah, cara, vou ter que puxar a memória aqui. Eu posso te falar, eu lutei com caras muito bons, Daniel Simões, Daniel Grace, um bom lutador. Eu lutei com caras bons, de nível muito bons. Mas vou te falar, o cara que eu sempre quis lutar, eu sempre admirei ele e sempre quis lutar com ele. Nunca tive oportunidade de lutar com ele. Porque ele sempre foi mais graduado do que eu e quando eu cheguei na graduação dele, na preta, eu vali tudo e não retornei para o jiu-jitsu. Então, o cara que eu sempre quis vencer no jiu-jitsu, sempre quis lutar no jiu-jitsu. Posso falar assim, os adversários que eu vim foram muito bons. O Daniel foi um grande adversário meu, eu tive oponentes bons na faixa roxa, o Ricardo, o Rei Diogo, o Ricardo Diogo, foi um cara duro que eu desci de categoria para enfrentar ele. Eu tinha 90 quilos, não sei se vocês sabem disso. Eu lutava de pesado, eu desci meio pesado para lutar com o Ricardo, o Rei Diogo, que era um cara duríssimo, do Carson, ganhava todo mundo. Eu enfrentei, na minha própria academia, eu tinha caras duríssimos. Cada vez era uma competição, né, cara? Se eu treinar com os caras que eu treinei, era uma competição diária ali no dia a dia. Mas tinha um cara que eu queria lutar, cara. E eu vim lutar com professores meus, vim lutar com amigos meus, e eu queria lutar com o cara era o Fábio Gurgel, né? Eu sempre queria lutar com o Fábio. Sempre tive na cabeça que um dia lutar com o Fábio Gurgel. Mas são coisas do destino que não aconteceu. Porque quando houve a oportunidade, eu estava tão focado no Vale Tudo, no MMA, que eu não estava lutando no esquimono, né? Quando ele construiu a história dele como faixa preta. E eu estava lutando no Vale Tudo. Então, quando eu parei, já era, entendeu? Já era, não tinha mais como acontecer. Então, eu posso falar o cara mais casca-grossa, mais de qualidade que eu vi lutar, que eu queria lutar, né? Porque ele era muito bom, era o Fábio Gurgel. Eu achava ele muito bom. Ele é muito bom, né? Apesar de ele não estar mais competindo, mas ele é. Tinha um Jiu-Jitsu muito bom de se ver, eficiente. Eu admirava muito os caras do Jiu-Jitsu. O Janjac Machado era outro cara que eu admirava muito o Janjac. Eu era fã do Janjac demais. E também dos caras da minha equipe, sem dúvida nenhuma, tinham caras excelentes, né? De muita qualidade. Mas aí o Roleta. Tá aí um cara que eu queria lutar também no Roleta. A gente quase lutou o Roleta. A Roleta era da mesma época que eu e o Roleta. A gente quase lutou o Roleta uma vez, mas não aconteceu também. Era um cara que eu queria ter tido oportunidade de lutar. Era um cara que talvez a luta teria sido uma luta interessante, porque eram caras que eu tinha o desejo de lutar. Porque, na verdade, eu nunca tive o desejo de lutar com ninguém, não. Só no MMA que eu tive, tá? Até hoje, eu tenho um cara que se me botar... Eu tô velho, tá aposentado, todo lesionado, nunca vale. Tu esquece isso pra mim. Mas se botar um dinheiro na mesa, eu falo assim, Carlão, treina aí pra lutar com esse cara. Esse cara, ele é engasgado, porque a luta que eu fiz com ele foi uma luta desleal. Então, esse cara, eu queria lutar com ele pra dar um pau nele, que era o Gibbeth Ival. Era o único cara que eu ia lutar. Porque todos os caras que eu lutei e perdi, perdi por algum motivo. E venci por algum motivo. A derrota te ensina muito, na verdade, quando você tá disposto a aprender. A derrota ensina quando você tá disposto a aprender. Quando você não tá disposto a aprender, ela só machuca teu ego. A realidade pura e simples é essa. A derrota, ela funciona muito bem quando você tá disposto a aprender. Quando você não tá disposto, ela só machuca teu ego. Então, cara, eu aprendi muito com as minhas derrotas, entendeu? Lutas que eu lutei muito lesionado. Eu fui um cara que me lesionei muito, né? Porque... Então, a única luta se há é quem você queria ter lutado. Ah, um, Ken Shamrock, eu queria ter lutado e eu desafiei, a coisa não aconteceu. O Tom Egson queria ter lutado com ele. Também, por pouco, não aconteceu, não era pra acontecer, mas a gente quase, quase lutou uma oportunidade no Pride, não aconteceu. Fazer um movimento entre patrocinadores aí, pô. Vamos ver se a gente consegue. o Gilbert Eibel, meu irmão. Porque é o seguinte, a história daquela luta, só pra galera, era um evento chamado Too Hot To Handle, na Holanda. E quem já lutou na Holanda vai saber do que eu tô falando. Não é historinha, não é desculpa, eu nunca dei desculpa, nunca ninguém soube que eu lutei... Nunca ninguém soube que eu lutei cheio de corticoide em vários eventos, nunca ninguém soube que eu tenho lesionado, cheio de injeção no meu joelho, no meu ombro. Lutei a DCC duas vezes com injeção no ombro. Ninguém sabe disso. Nunca contei... Estou contando agora pela primeira vez, ou quem contou foi pessoas que viram. Eu nunca fiquei... Me odeio lutador que faz isso, pra falar a verdade. Ah, é porque eu tava machucado. Esquece, perdeu, perdeu. Engole seco, vai treinar, vê o vídeo dez vezes e vai treinar e volta mais forte. Não fica me dando desculpa, eu não gosto disso. A desculpinha é furada. Mas aconteceu. Quem me conhece sabe que isso é verdade, que não é historinha, eu vou ir dormir. Esse cara, o Gilbert Eibel, foi evento na Holanda foi até a última luta do Ernesto Russo, se aposentando do kickboxer, o Mr. Perfect, o Ernesto Russo. Lutou nesse mesmo dia o Gary Goodwish, lutou o Carlos Newton, o Carlos Newton não lutou não, o Carlos Newton vamos lá. Lutou vários caras nesse dia, muitos caras. E aí, eu ia lutar a luta co-principal contra o Gilbert Eibel, a luta principal é o Ernesto Russo. Contra... Não sei com quem ele lutou. Não lembro o nome do holandês que lutou. Enfim, cara, a luta, mudaram a regra três vezes. Mudaram a regra aqui no Brasil, cheguei lá com uma regra, cheguei lá, a regra tinha mudado, um dia antes da luta, a regra mudou de novo. No final, a luta era, se você derrubar, você tem dois minutos para acabar, para bater a ação. Se você não fizer a ação em dois minutos, a luta volta em pé. No final, vai fazer, vamos embora, vamos assim mesmo, e aí, porrada, e vamos embora. Aceitei a luta assim mesmo. Mesmo mudando, eu aceitei. E aí, cara, cheguei na luta, eu, menos de um minuto, eles divulgaram a luta, editado, fique bem claro. Eles divulgaram a luta, depois editado. Eu derrubei ele menos de um minuto. Menos de um minuto, ele estava montado nele. Montado. E aí, ele quis fugir. Lembra do IVC, que tinha um pulsar, tinha uma rede, fizeram a mesma coisa, para o cara não fugir. Ótimo. Se botaram a última corda, por baixo da última corda. Na última corda, tinha um pulsar, para o cara não fugir. Óbvio, se botaram um pulsar, é porque é o quê? É para o cara não fugir. Então, eu podia meter a porrada nele ali. Então, o que eu fiz? Quando ele botou a cabeça nele ali, eu sentei a mão nele. E ele já entrou em desespero, virando de lado. Ou seja, ele ia desistir, ou eu ia finalizar ele no Mata Leão. Não tinha para onde ele fugir. A montada estava bem posicionada, ele estava encurralado, e eu sentando a mão. Daqui a pouco, eu vejo a mão do juiz, me batendo. Eu achei que tinha se acabado a luta. Eu levantei já, infeliz. Não. Volta, volta a luta. Aí, eu errei, aí fui imaturo. Eu meio que discuti com o juiz, com o árbitro, melhor dizendo, com o árbitro. Mas se acabou, aí eu fiquei meio... Quando ele fight, o Giberson estava na minha frente. E aí, quando eu falei, cara, aí eu instintivamente fui nas pernas dele. Ele me deu um direto, um upper, se não me engano. Foi um upper, um cruzado. cruzado, eu caí. Caí tonto, mas eu já estava acostumado a cair tonto. Aí eu fazia no guarda, aí ele parou a luta e parou, acabou a luta. Nossa. Aí, não, aí não. Aí eu... Engraçado. Eu estava tonto, eu confesso, eu estava tonto. Mas aí o Libório estava no meu córner, começou a gritar, começou a falar, tal, tal. Aí o que aconteceu? Não, aí voltou a luta, olha que louco. Voltou a luta. Só que aí, o que aconteceu? Eu malandramente, desci minhas joelheiras para respirar mais um pouquinho. Aí ele falou, volta, fight, fight. Aí eu botei a joelheira. Quando eu fiquei de pé, assim, para ir para a luta, o Kevin estava no meio do Kevin. O Gilbert Ivald, estava no meio do rindo. No meio. Aí eu falei, cara, eu estou meio tonto ainda. Aí foi o meu erro, eu tinha que ter jebiado, fugido um pouco dele, para ele vir para cima de mim e buscar do Clint. Mas no instinto, novamente, eu vou fazer mesmo, eu vou ir na outra perna, eu quis mudar, ir para o single leg. Era tudo o que ele queria, porque ele sempre foi famoso pela ajoelhada dele, voadora. E aí ele me deu uma ajoelhada e eu fui nocauteado. Perfeito. Então foram três lutas ao mesmo tempo, que eu fiz com esse cara na mesma noite. Tudo para que ele ganhasse. E depois, como eu tive um nocaute, muito sério, eu fiquei na Holanda durante dois, três dias. e aí um dos organizadores da vinda falou assim, Carla, Carlão, dificilmente você venceria aquela luta. Aí eu, por quê? Porque foi feita para ele vencer. Se você não nocauteasse ele ou não finalizasse ele muito rápido, eles iam sempre voltar em pé até você cansar e ser nocauteado. Essa era a tônica da luta. Ou seja, foi uma luta que eu fui usado, porque ele tinha perdido uma luta nos Estados Unidos, no Pride, ele precisava de uma vitória para voltar o Pride bem. E aí eu fui usado nessa manobra dele dentro de uma regra que eu aceitei com essa coisa do coração, de castar grossa, que eu não devia ter aceitado. Não devia ter aceitado a regra, eu devia ter batido até o fim. Então não vai ter luta, ia ter que ter luta, então ia ter que fazer a regra que estava combinada previamente, que não tinha essa frescura de cair no chão dois minutos. Tinha sim, se não tivesse atividade, os juízes iam levantar em pé. Iam colocar em pé. Ok, é o correto, mas não sem atividade, dois minutos, né? Eu tinha dois minutos do relógio para trabalhar, era muito louco isso. Causa uma formação. É um celeiro de... Agora é uma... De armação. E aí que eu, enfim, eu só estou contando assim para ter um contexto, o porquê do Givertai. Era o único, é o único cara que ficou engasgado na minha história de não ter lutado. Nunca vai acontecer, essa luta obviamente brinca aqui do dinheiro, não vai acontecer, mas é um cara que foi engasgado. É um cara, se um dia eu for dar seminário na Holanda e visitar, eu vou pedir para dar um treino com ele. Agora, para não ficar no romantismo, também, se não quiser botar isso no ar, não foi. Esse tipo de... de falcatrua aí, ela é feita para privilegiar o sujeito lutador ou para uma bolsa de apostas? Boa pergunta. Eu creio que ali, esse tipo de falcatrua privilegia os dois. No caso dele ali, eu não sei se na Holanda, eu não posso afirmar isso, se eles estavam fazendo apostas, provavelmente está, porque aquele tipo de evento deles, com jantar, sabe como é que na Holanda faz os eventos? Eles fazem o evento com mesa de jantar, com evento glamuroso, com mesa e tal. Então, provavelmente, pode ter reposta assim. Mas eu creio que foi para... o dono do evento era empresário dele. Então, obviamente, houve uma... Era para o Gilbert Chávez vencer. A regra mudou, foi mudando para poder privilegiar ele ao máximo, para poder facilitar ao máximo a luta para ele, entendeu? Tanto que o cara depois me confessou que dificilmente eu venceria. Eu teria que nocautear, que era o pouco provável, porque ele era muito melhor que eu em pé, e eu teria que finalizar rápido, coisa que eu quase fiz, mas o juiz interrompeu. E aí, qual foi o argumento do árbitro? O argumento do árbitro é que, olha isso, é que eu dei um soco por fora. Tipo, bateu o escanteio e a bola saiu, né? É, pelo amor de Deus, né, cara? O argumento completamente infundado e sem nenhum fundamento, né, cara? Então, infelizmente, é a única luta que eu fico engasgado, entendeu? Vitórias e derrotas fazem parte do processo, vencer resultados, todos são resultados, entendeu? Eu não acredito em fracasso, eu tenho resultados, resultados positivos e resultados negativos. Então, eu acho que a questão é essa. Mas essa luta ficou engasgada completamente na minha goela. É uma luta que até, eu fico até, aquele espírito do lutador até canta dentro de mim, né? Agora, Carlão, você que é um cara da mídia, né? Como é que você vê o jiu-jitsu sendo transmitido daqui pra frente? Onde nós vamos ver jiu-jitsu mesmo? É na televisão? É na internet mesmo o negócio? A internet é uma plataforma maravilhosa que veio pra ficar, é impossível você fugir dela. Ela tá em qualquer lugar, tá na tua palma da tua mão, né? Com o celular aqui, tá na palma da tua mão, internet, internet. Eu acho que a televisão pode abraçar o jiu-jitsu, sim, mas desde que haja as regras sejam adaptadas pra TV. Eu acho que a JP, né? O braço profissional da organização de Abu Dhabi tá fazendo isso, né? Tá fazendo isso. As regras lá são bem diferentes, né? A regra do profissional são bem diferentes, não tem vantagem, a vantagem é ponto, são cinco minutos, então o tempo é mais reduzido. Então, isso tudo faz com que a luta fique mais dinâmica, não tenha amarração, os caras buscam o tempo todo. Isso pra televisão é melhor, isso pra televisão é mais plástico, isso pra televisão é mais vendável e é mais fácil do público entender, né? Porque uma luta que o cara ganha na vantagem, o que é vantagem? Ah, porque ele quase chegou lá, quase chegou lá, aí o cara fica na 50-50, quatro, cinco minutos, ali, ô, quem ganhou? Ah, não, porque ele subiu. É meio irreal, eu acho. Eu não estou falando nada contra a 50, a 50 bem feita, ela é até um golpe que é uma ferramenta porque você pode ser usada, mas a 50 só pra ganhar vantagem, como é usada muitas vezes no campeonato, é sacal, e isso afasta o fã, afasta o praticante do jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu é muito maior do que a competição, o jiu-jitsu é muito mais amplo do que as regras competitivas. Então, o que acontece? Eu acho que pra televisão, pra atrair o grande público, o jiu-jitsu precisa se remodelar. Eu acho que a AJP, né, é uma organização que está mais próximo do jiu-jitsu televisivo do que as demais, porque a maior organização do planeta, a Iberto Attaef, são 10 minutos, né, cara? 10 minutos de luta, e o cara fica muito tempo ali amarrando, muito tempo em pé, aí só tem luta mesmo nos 5 minutos finais, quando os caras vão buscar mais um ponto, os caras seguram muito, com raras exceções, né? Com raras exceções, mas geralmente você vê lutas mornas, lutas pouco dinâmicas. Óbvio que pra mim, pra você, o Fábio treia jiu-jitsu, Fábio, você faz a preta? Eu com o senhor também. Então, também é o Fábio do jiu-jitsu. E pra gente que tem o olhar clínico do jiu-jitsu, é lindo. É lindo, a gente tá entendendo tudo. Ah, mas a pegada aqui foi perfeita, ele botou a mão ali na boca e foi perfeita. Nossa, olha a marginha que ele fez, olha que passagem linda, toreando, olha que técnico. Pra gente é maravilhoso, porque a gente entende, cara. Como eu tô falando aqui como comunicador, como comentarista, pra você passar isso pro público, é difícil pra caramba. Eu comentei muitos eventos no canal Combate Jiu-Jitsu. Cara, era um trabalho bem grande, de foco, de concentração, pra você traduzir o que tá acontecendo pro público leigo. Você tem que diluir o público leigo. Agora eu fiz um comentário no YouTube pra Jotapia, né? Mas aí eu falei pra quem é heavy user, pra atleta, pra quem gosta, pra quem ama. Então eu pude falar mais de jiu-jitsu. mas, tipo, pra quem é pra televisão, né? Que tá fora da internet, que tá na TV, ou pro TV, por exemplo, passar no Sport TV. Você tem que saber traduzir muito bem o que tá acontecendo de uma forma simples, rápida, objetiva, pro leigo entender. E a regra de 10 minutos, com vantagem, não é nada, nada atrativo. Agora, Carlão, uma boa colocação é essa, e até quero fazer uma pergunta. com certeza não estaria passando um campeonato de jiu-jitsu no Sport TV se só lutador de jiu-jitsu visse, porque senão não ia ter público, né? Certo? Então nós estamos passando um campeonato de fato para os leigos. Exato. A Globo, por exemplo, tinha essas estatísticas, pô, quem tá vendo isso aqui realmente não treina, não treina luta. Que nem eu, quando vou ver uma Olimpíada lá, tiro ao alvo, eu nunca tenho um tiro na vida, né? Mas eu preciso que o cara me conta como é que é. Essa é a parada, né? Exatamente, a nomenclatura. Não posso ficar falando toda hora de, ah, porque o cara tá na 50-50. Hã? O que é isso? Ah, porque o cara tá fazendo uma guarda de lapela. Hã? O que é isso? Ah, porque o cara agora fez uma Dela Riva. O cara, o que esse cara tá falando? O que esse cara tá falando? Aí você tem que falar, não, quem tá por baixo, tá fazendo jogo de defesa, tá por baixo ali, o objetivo dele é deixar o cara passar o território dele. É um jogo territorial, é um concurso de xadrez. São peças que estão sendo colocadas. Olha, botou a mão ali na perna dele. A mão na perna dele é pro quê? Pra perna dele abaixar pra ele não conseguir raspar. O que é raspagem? É uma inversão técnica. É pra ele inverter, é pra ele ficar por cima. E aí o cara tá passando, tem que dominar ele, só assim ele pode finalizar. Então você tem que saber tocar, falar pro cara, ó, ah, não pode, ele tá amarrando muito. O que é amarrar? Amarrar, ó, ele tá segurando muito o cara, não deixando ele lutar, ele tá fazendo uma luta pouco ativa. O árbitro tem que dar uma punição pra ele, pra ele ser mais ativo, buscar mais a luta, ser proativo. Olha, a mão dele entrou a primeira mão na gola, a segunda entrou, ele pode dar um estrangulamento, que é um golpe de asfixia. Pronto. Lembra de uma cobra? Lembra da cobra sucuri, gente? Lembra da cobra sucuri? Então, é constrição, isso é jiu-jitsu, pô. Aí o cara entende. Aí o cara fala, caraca, legal essa luta. É uma aula, né? Tem que dar uma aula. Aí o Heavy User, o cara que adora aquilo, que vive aquilo, não gosta. Pô, o Carlão tá me ensinando o que eu sei. Não é, é porque não é pra ele, porque ele pode botar no mute, cara. Ele pode botar no mute que ele mesmo narra, pô, ele mesmo comenta. Ele vive no comentário, né? Ele não tem comentário, ele vive aquilo o dia inteiro, ele sabe muito bem. Então, é pra galera leiga, entendeu? Pra galera leiga. Tanto que a minha transmissão que eu fiz pra JP pelo YouTube, eu falei pouco específico de golpes e falei mais do evento, falei mais dos lutadores, falei mais do movimento que tava acontecendo, vibrei com as vitórias. Então, eu fui mais torcedor, fui mais professor, fui mais fã junto com o cara. Então, funciona muito bem pra internet porque o público entende tanto quanto eu. Agora, na televisão, não. Na televisão, eu tô falando pra caras que... Não é porque tá no canal Combate que o cara entende luta, gente. Não é porque tá no canal Combate que é um canal nichado que o cara entende luta. Eu vou te falar, boa parte não entende. O cara, por exemplo, tem lutas de MMA, que é mais fácil de você entender, né? Tá ali claro o que tá acontecendo. MMA até mesmo. Se você não for didático, MMA, não for claro, o cara não entende porque tem a regra. Quando tem regra, cria esse dinamismo diferente, tem uma visão diferenciada. Porque a regra traz uma dinâmica diferente pra luta. Dependendo do tipo de regra. E a regra do MMA hoje, que a gente vê, é uma regra que o cara tem que entender de regra. Porque, às vezes, o cara parece estar vencendo, mas não tá. Porque o cara dá 20, 30 golpes, mas os golpes mais contundentes foram em menor número, mas os mais eficientes foram do outro. E aí isso pesa na balança. Golpes que trouxeram lesão, golpes que trouxeram desconforto. Aí o que é desconforto? Por exemplo, se você der um soco e você andar pra trás, amigo, é porque esse golpe entrou e você sentiu. Só que o Leig não tá vendo isso. O Leig vê, não sangrou, não sangrou. Entendeu? Eu não tô falando mal contra o Leig. Eu tô falando que o comunicador, o narrador, o comentarista, especificamente, ele tem que ser didático ao falar, porque ele não tá falando pra quem entende. Quem entende vê. Ih, o cara tá mudando um passo pra trás, olha lá. Ih, ele sentiu o golpe. O cara em casa mesmo sabe, vocês que vivem de luta, sabem disso. Agora, o cara que tá tomando a cervejinha dele, comendo a pizza, rindo lá e vindo à luta, ô, o que aconteceu? O que o cara ganhou? Eu tenho que explicar. Ele tem que ganhar porque é a regra. A regra privilegia quem é mais contundente, quem é mais eficiente, quem tá mais próximo da vitória. O cara tentou, 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 mas os golpes dele não foram efetivos, caíram na guarda, passaram no vazio. Foram golpes que o cara bateu, o cara continuou andando pra frente, ou seja, foram golpes que não tiveram contundência nenhuma, golpes fracos, por nível fraco. Entendeu? Então, quer dizer, quem tem uma explicação muito sagaz pra isso é o Guilherme Bravo, que pra mim é o maior juiz brasileiro, um dos maiores do mundo, né? Guilherme Bravo. Ele fala das moedinhas, né? Moedas de 10 centavos, moedas de 50 centavos, moedas do real, né, entendeu? É bem isso. Os golpes têm um valor de moeda ali. 10 centavos, você pode ter um gofrinho cheio de moedas de 10 centavos e um cofrinho com um terço de menos de um real. O teu cofrinho de um real vai levar, velho, que vale mais, entendeu? Ou não? Então, os golpes têm muito isso. Então, essa dinâmica, esse entendimento, esse olhar, a gente tem que passar pro leigo, entendeu? O cara que é apaixonado, eu sempre quero falar com ele, mas ele já atende, ele já lê, ele já procura, ele vai no blog, ele vai no vídeo, ele assiste luta antiga, entendeu? Agora, o cara, 80% do canal, do assassinante, só vem no dia da luta, cara, e mesmo assim, quando é uma luta bem vendida, quando é uma luta bem vendida pelo canal, quando tem um brasileiro ou tem alguém muito famoso, aí os caras vêm. Caso contrário, o cara vê no bar, só vê passar, talvez veja em reprise, talvez. Mas a televisão tem um negócio fantástico, que é o narrador e o comentarista. Sim, com certeza. Tipo, o Galvão Bueno fala para o público em geral e o Reginaldo Lemes lá na Fórmula 1 fala para o cara que já é mais entendido. Sim, mais ou menos. Ele cria os nichosinhos, né? É, mais ou menos. Por que tem um problema, um negócio sério? Eu entendi o que você falou, você tem razão no que você falou, mas luta, cara, porque é o seguinte, em qualquer esporte, uma coisa que eu aprendi com o comentário é ser imparcial. Ser imparcial. Talvez seja uma das maiores características minhas, como eu comentei, sem a minha imparcialidade. Até digo, caraca, o Carlão está falando mal do brasileiro. Não, não estou falando mal do brasileiro. Estou falando do lutador. Se ele é brasileiro, chinês, coreano, não me interessa. Primeiro ponto, eu desligo minha chavinha, meu coração pode estar ardendo em chamas por ter vendo um brasileiro, um amigo, lutando, mas eu tenho que ser profissional. Então, eu analiso a luta. Então, o narrador, ele tem para dar calor para a luta, para dar ritmo, até ser um pouco emocional. O comentarista, nunca. O comentarista não pode ser emocional. Eu não posso. O brasileiro, meu irmão, esquece. O fulano lutou bem, tal, tal. Você pode estar torcendo por dentro, mas você tem que ser imparcial, porque o público, às vezes, está torcendo contra, velho. Tem gente que sabia que luta... Na verdade, o comentarista, ele só constata, ele constata o que está acontecendo. Ele é um tradutor. Ele é um tradutor. Ele traduz o que acontece na luta. Ele não tem que colocar carga emocional. Quem tem que colocar carga emocional é o narrador. Você pode se emocionar com um golpe, não com uma pessoa. Está entendendo? O cara deu um armlock, quebrou... Uau! Que golpe maravilhoso! Que técnica! Deu um nocaute. Uau! Que técnica! Que nocaute! Que pressão! Você pode colocar uma carga emocional no golpe porque ela precisa ter essa carga emocional até no seu comentário. Mas, durante o transcorrer, você tem que traduzir a luta para o público. O público leigo, principalmente, e até mesmo para aqueles que acham e entendem muito e, na verdade, não entendem tanto. Na verdade, entendeu? Porque o fã... Que é a maioria, acho, hein? Que é a maioria. Talvez, talvez. Porque aí, por exemplo, eu fiz um comentário outro dia sobre o Borrachinha, o Borrachinha contra o El Romero. Uma luta dura, muito equilibrada, desvariante. E eu vi que o El Romero colocou alguns golpes que o Borrachinha sentiu, andou para trás e tal. Foi o El Romero, o Borrachinha? Foi, né? Foi a luta... Aí, cara, eu dei um round para o El Romero, nego, você não gosta do Borrachinha. Foi, cara, o que não gosta do Borrachinha, cara? Você está falando a maior besteira do mundo, cara. Eu estou analisando o que eu vi, o que eu enxerguei, tanto que a luta foi controversa, tanto que a luta criou uma polêmica, porque as pessoas viram lutas diferentes. O Borrachinha venceu, ótimo que ele tenha vencido por ele ser brasileiro. Eu conheci o irmão dele, ser fã do irmão dele, tem um jiu-jitsu. Você conhece o irmão dele, Boato? Vocês conhecem? Não. Cara, que jiu-jitsu. O irmão do Borrachinha, jiu-jitsu é uma oportunidade de treinar com ele e convidar para o seminário. Esse cara tem um jiu-jitsu acima da média. E aí, o irmão dele, gente boníssima. Só que, cara, eu estava analisando a luta. A luta, eu vi uma luta diferente, com outras nuances, dentro de uma escala de pontuação. Entendeu? Então, cara, eu estou de apenas um exemplo para entender que eu nunca torço contra o brasileiro, mas eu nunca torço a favor. Eu tenho... Minha obrigação, cara, moral, como comentarista, ser imparcial. Eu posso... Desligou a câmera, eu posso gritar, posso torcer, eu posso gritar quando eu estou em casa. Quando eu estou em casa, eu sou fã, velho. Eu xingo o juiz. Ah, xingo o árbitro. Eu sou fã quando eu estou em casa. Eu desligo a chavinha comentarista, eu não fico analisando a luta. Quando eu estou em casa, torcendo, ainda mais quando é um cara que eu conheço. Eu choro, eu grito, eu vibro aquilo, porque eu vivi aquilo. Eu estive lá, eu sei o que ele está sentindo. Agora, quando eu entro na cabine ou entro para comentar, seja onde for, cara, ali é o cara imparcial. Ali é o técnico. O cara é o árbitro, é o ex-lutador, é o professor de jiu-jitsu. Está ali falando. Eu queria finalizar falando sobre o Mimim Amador, que hoje é o meu foco ali, o Mimim Amador, através da Confederação Brasileira de Minha área esportiva. Esse ano 2020 foi um ano atípico, um ano que castigou muito a gente em todos os setores. Todas as nações fomos castigados com esse Covid, em todos os aspectos, emocionais, financeiros, enfim. Nossos planos foram interrompidos nesse ano de 2020. ano de 2021 a gente vai voltar com tudo, se Deus quiser. Acho que com essa vacina, com tudo que está acontecendo, a tendência natural é que as coisas voltam ao normal a partir de abril, por aí. Vamos voltar a fazer as competições, nossos cursos, o nosso tripé, o nosso tripé é o tripé educacional, cursos, capacitação para professores, para atletas, é o viés social, fazer eventos em comunidade, e a parte de alto rendimento mesmo com as competições esportivas para criar seleção, para criar um ranking. Então, esse ano de 2021, a Confederação Brasileira de Minha da Esportiva é importante. A gente está trabalhando muito duro, fazendo muitas reuniões, eu, Rogério Minotoro, o Nelson e outras pessoas que fazem parte do nosso grupo. Então, esse ano é o ano da Confederação Brasileira de Minha da Esportiva para a galera do MMA. O meu olho está muito atento para a base, para quem vai fazer a renovação esportiva. Então, hoje, algo que eu estou muito focado é o MMA do Esportivo, o MMA Amador. Show de bola, Carlão. Parabéns por esse trabalho aí na base, né? A gente sabe que todo esporte precisa disso, sem isso, a gente não tem nada, né? Desculpa. E também é um grande prazer, queria dizer aqui que é um grande prazer para mim, pessoalmente, para o Fábio, para o canal, para a comunidade ter aí o teu depoimento, né? Eu sei que você é um cara que já fala bastante, mas sempre é bom, sempre saiu uma historinha nova, né? Sempre sai alguma coisa, sempre espreme laranja, sempre sai alguma coisa. É, muito obrigado. Fábio, considerações finais. Quero agradecer aí o professor Carlão Barreto, né? Por essa aula aí, esses comentários super legais que a gente ficou sabendo, essas internas aí, e é uma grande honra estar aqui com você. Grande abraço, professor. Obrigado, Fábio, obrigado, Sandro, grande pra ele estar com você aqui. Quando quiser só chamar, as pessoas que vão nos assistir também, obrigado aí por vocês apoiarem tanto o esporte, me apoiarem aí. Eu sempre, eu sou um cara que tem o propósito de compartilhar conhecimento, compartilhar informação, tá sempre trabalhando em prol do esporte, isso sempre foi meu viés. Eu produzi evento, arbitrei, lutei, sou professor, então eu sempre tô querendo trabalhar em prol do ser humano, né? Evolução do ser humano de uma forma geral e ampla, né? E ver o atleta de MMA, de jiu-jitsu, crescer, evoluir, conseguir constituir uma família, uma estrutura de vida através do esporte, é uma missão de vida. Então, eu tenho certeza que o jiu-jitsu tá muito bem encaminhado, o jiu-jitsu brasileiro tá conquistando o mundo, eu vejo que os meninos são cada vez mais, cada vez mais profissionais e a gente tem que passar isso pro MMA. Eu acho que o MMA amador é a base, é transformar o MMA realmente num esporte estruturado, que ele não é ainda, é um esporte em que tem bons eventos, eventos bem organizados, estruturados, que paguem uma boa remuneração pros atletas, pra que eles possam estar no exterior já muito bem treinados, maturados, amadurecidos, em todos os aspectos que envolvem o esporte, que não é só ser bom de luta, tem que saber falar, se comunicar, saber se vender, tudo com educação, com respeito, mas tem que saber fazer isso. Então, acho que a gente da Confederação tem esse intuito de fazer cursos de media training, o cara saber falar, curso em inglês, tudo isso é nosso escopo, tudo isso vai ser desenhado, que com certeza a partir desse ano 2021 a gente vai conseguir colocar isso aí em prática pra ajudar o esporte, cara, eu acho que o mais importante é ver essa molecada no lugar mais alto do pole. Maravilha! Muito obrigado! Até a próxima, pessoal! Obrigado aí, pelo Sandro, mais uma vez essa oportunidade, professor, é isso aí, obrigado, pessoal! Um abraço, fique com Deus! Um grande abraço, feliz ano novo! Feliz ano novo! Isso aí, feliz ano novo! Feliz ano novo! Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.